Música Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, é dia de unção poderosa com óleo do fogo consumidor. Lembrando que daqui a pouquinho, ao meio-dia, de um lado, Bispo Anderson. Do outro lado, Pastora Fabiana, realizando a unção poderosa com óleo do fogo consumidor. Lembrando que essa unção tem transformado vidas. Tenha ali abençoado pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. Que tem tomado a atitude, saindo de suas casas, de suas cidades, dos seus estados, países. Para estar aqui, numa sexta-feira como esta, recebendo a unção poderosa. Imagens da mesa, em cima do altar, porque Deus já preparou tudo para te abençoar nessa tarde. Está aí, imagens da garrafinha com o remédio de Deus, que você vai levar hoje, gratuitamente para a sua casa. E vai fazer uso, vai fazer uso do óleo do fogo consumidor. E pode ter certeza, que quando você fizer uso do mesmo. A unção de Deus vai se manifestar. E as portas vão se abrir. O doente será curado. O viciado será liberto. O milagre irá acontecer. Então, vem para cá São Paulo, você de perto, de longe, está sendo convocado para mudar de vida. E o endereço da sua vitória é Rua Carneiro Leão 439, aqui no Brás, na Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. Com a unção poderosa. Inclusive, deixa eu ver como se encontra já aqui, as filas das pessoas, na expectativa, para logo mais receberem essa unção. E no meio da multidão, Bispo Alex, bom dia e a paz do nosso Deus, Bispo Alex. Muito bom dia, Bispo René. Bom dia, São Paulo, hein. Bom dia, Brasil, que vai acompanhar essa concentração pela televisão. Nós estamos aqui nessa grande fila. Dá tchau, gente, dá tchau. É o Brasil inteiro, Bispo René. Para receber a vitória. Bispo René, eu tenho aqui para mostrar para o senhor algo diferente. Olha esse senhor, é o Seu José. Imagina quantos anos ele tem, Bispo René. Seu José tem uns 60 anos, né, Seu José? 92 e 6 meses, já quitei a oferta de até 2031, que eu vou chegar até 2031. Quero chegar 100 anos. Ele tem 92 anos, Bispo, e ele diz que quer passar na vila e quer casar. Eita, Deus poderoso. Graças a Deus. Essa obra é uma bênção. Qual o nome do senhor, meu irmão? José Gomes da Silva, Pernambuco. O senhor é lá do Pernambuco? Sou, mas eu moro em São Paulo. O senhor é pernambucano, mas mora em São Paulo. Eu estou aposentado aqui há 45, quando eu fui policial, 30 anos. 30 anos, né? E hoje o senhor veio receber a unção poderosa e levar o remédio de Deus para casa. Com certeza. E o senhor tem visto o que Deus está fazendo nessa obra através dessa unção poderosa, meu irmão? Tem porque eu sofri uma queda esses dias, caí, eu passei a toalha, mas a água ungida. Aí fui no pronto-socorro, tiraram todos os exames, não deu nada. Não deu nada? Não. E hoje o senhor está normal, curado, livre? Eu passei aqui pelo manto e a dor sumiu. Foi curado, né, filho? Com certeza, amém. A unção de Deus está nesse lugar, é ou não é? Vou ficar aqui até chegar a 100 anos ou mais. Ah, vai. Pode ter certeza. O Bispo Alex também vai chegar a 100 anos, tá bom, Sr. José? Com certeza. E é interessante, Bispo Renê, para essa pessoa que está em casa, talvez jovem, talvez uma pessoa aí de 30, 40, 35 anos, está enfrentando uma luta, se levante, vem receber o óleo do fogo consumidor, faça igual ao Sr. José, que o milagre vai chegar, Bispo Renê. 92 anos, está aí no meio da multidão, nas filas, aguardando para receber a unção poderosa com o óleo do fogo consumidor. 92 anos com saúde, hein? Olha só a atitude desse homem. E você, vem para cá, São Paulo. Vem porque dá tempo, tem pessoas, o Bispo Mateus, que estão aqui do lado, inclusive, eu gostaria que o senhor citasse aí, alguns bairros aqui próximo da grande São Paulo, de pessoas que em 15 minutos saindo da sua casa, agora, ela está dentro da Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. Bom dia e a paz. Bom dia, Bispo Renê, e bom dia ao senhor e a senhora que nos assiste. Bispo Renê, os bairros aqui são próximos, Santa Cecília, Consolação, também a pessoa que mora ali no Cambuci, Rua do Glicério, Artur Alvim aqui na Zona Leste, Itaquera, Ipiranga, Patriarca, ela pode vir. Bispo, esses são os bairros pertos. E essa senhora que está aqui, ela veio, Bispo Renê, lá de Maceió, para onde receber essa unção poderosa com o óleo do fogo consumidor. E, Bispo, o homem de Deus já está aqui no altar, Bispo Renê. Essa mulher veio de onde, Bispo? Maceió, Bispo. Deixa eu falar com ela, qual o seu nome, filha? Sílvia. Dona Sílvia, você viajou quanto tempo para chegar aqui? Há umas três horas, né, que eu vim de avião. É de voo, né? Sim. Mas veio para receber a benção. Vem. Uma oração antes de começar a unção poderosa. Já se encontra em cima do altar. Começa agora a primeira grande concentração do dia. E também a primeira unção poderosa. Como você pode ver, pessoas vindo do Pernambuco, de Maceió. Tem pessoas aqui do Rio de Janeiro. Tem pessoas do interior de São Paulo. São pessoas que estão decididas a mudar de vida. E o homem de Deus. E o homem de Deus começa agora. A unção poderosa com o olho do fogo consumidor. E você que diz, Bispo. Mas, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, Bispo. Não vai dar tempo. Eu chego aí para receber a unção. Mas, lembrando que a unção começa agora. E enquanto tiver pessoas para receber a unção. O Bispo Anderson vai estar em cima desse altar. Cumprindo o chamado de Deus. E aquelas pessoas que não teve como chegar. É no momento em que ele se encontrava realizando a unção. Após a concentração. Ele vai estar ungindo aquelas pessoas. Que não receberam a unção poderosa. Na primeira etapa. Então, vem para cá. Bispo, eu sou de outra religião. Não tem problema. Bispo, eu congrego em outra igreja. Mas, nós estamos chamando você. Para receber a bênção de Deus. E é o que está acontecendo. Nesse lugar, Bispo Diniz. Boa tarde. E a paz do nosso Deus. Bispo René. Boa tarde. A paz. Olha. O chamado chegou lá na Bahia. E a minha irmã viajou 48 horas. Para aqui, para São Paulo. Hoje, ao meio dia, buscar a unção do olho do fogo. Jesus. E ela vai falar agora, Bispo René. Quanto tempo ela viajou, Bispo? 48 horas. Conversa com ela aí, Bispo Diniz. Sim, senhor. Boa tarde. Bom dia, aliás. E a paz, meu irmão. O que é que motivou a senhora estar aqui hoje? 48 horas de viagem para estar aqui. O que aconteceu lá? Que a senhora falou, eu vou lá e eu vou receber o meu milagre. Bom dia, paz. Bom dia, paz do senhor, Bispo. É, eu larguei tudo, Bispo, para estar aqui, né? Para receber a sanção da parte do senhor. Já recebi cura aqui. Aqui é bênção. Em nome de Jesus. Eu não tenho nem palavras. Estou muito emocionada. Eu não vim nem pedir. Eu vim agradecer. Qual o nome dela, Bispo? Como é que o nome está chorando, Bispo? Olha só, Brasil. Está emocionada, Bispo. Veio lá da Bahia. Sim, senhor. Essa mulher, certamente, ela assiste a programação da igreja lá e vê Deus. Lá pega, né, filha? Você assiste o canal da igreja? Ó, Bispo, eu não tenho nem televisão, mas eu assisto na casa do rapaz que eu trabalho. E eu vi o chamado e eu não contei com nada. Larguei tudo e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E lá você vê os milagres acontecendo, né, filha? Sim, senhor. E eu sou testemunha viva desses milagres. E eu já fui curada aqui. E você vai levar mais milagres para a sua vida, tá bom, filha? Amém. Pode ter certeza disso. Que Deus vai honrar a sua fé. Vem para cá, São Paulo. Vem para cá, você que me acompanha aqui de São Paulo. Seja ele que você esteja talvez ali em Guarulhos. Ou talvez você esteja aqui do lado em Jaçanã, inclusive. Separa aí, cem garrafas para o povo de Suzano. Que mandou mensagem agora e falou que está vindo caravanas lá de Suzano. Para vir receber o remédio de Deus. E você não fica de fora. Talvez você está aqui em Osasco. Do lado. Do lado. Em Carapicuíba. Vem para cá você da Zona Sul também. Vem receber a tua vitória. Inclusive, inclusive, deixa eu chamar ali o Bispo Salomão. Que se encontra no meio da multidão com o povo ali. Bispo Salomão. Eu gostaria de saber como é que está a expectativa desse povo aí. Bom dia, pais. Bom dia, pais. Bispo René. Impressionante a expectativa dessa multidão. Que veio de várias cidades aqui de São Paulo. Mas eu quero falar aqui, Bispo René, sobre essa senhora. Essa senhora, outrora. Ela veio aqui um dia com um problema seríssimo. Mas algo tem acontecido. Algo tem acontecido. Todas as sextas-feiras. Quando o Bispo Anderson. Ele urge o povo. Parece que o fogo queima toda a enfermidade. Bispo René. Só uma correção, Bispo Salomão. Parece que o fogo queima. Não. Eu tenho certeza. Quando o Bispo Anderson realiza. Essa unção poderosa. O fogo de Deus consome. Toda a maldição que está na vida das pessoas. E ali, Bispo Salomão. De imediato. O milagre acontece, Bispo. E o fogo consumiu a doença que havia no corpo dela. Ela vai falar. Bom dia. Qual o nome da senhora? Bom dia, Vera Lúcia Mendonça. Qual o problema que a senhora tinha antes de receber a unção com o fogo consumidor? Eu tinha um cisto no rio esquerdo. Um cisto? Sim. Há quanto tempo? Há um ano e oito meses. Meu Deus do céu. E doía? Doía. E eu fui ao médico. E eu ia fazer hemodiálise. Jesus. Mas o meu Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Ele me curou. Peraí, 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 senhora. Deixa eu falar com ela um pouquinho, Bispo Salomão. Qual o seu nome, filha? Vera Lúcia Mendonça. E os médicos falaram que a senhora tinha o quê? Um cisto no rio esquerdo. Jesus amado. E a senhora viveu com essa doença? Que já tem ceifado a vida de muitas pessoas durante um ano e oito meses, filha? Sim, um ano e oito meses, mas o que eu vim descobrir mesmo, foi um ano e oito meses, mas eu já tinha mais tempo atrás. Só que eu vim descobrir, um ano e oito meses, foi onde eu vim procurar ajuda, cura pelos médicos. E eu ia fazer hemodiálise. Mas não foi, Deus não permitiu que eu fizesse. Segundo a medicina... Fui curada. Segundo a medicina, você teria que fazer amodiálise. Não é isso? Fui curada. Foi isso, foi isso. E a senhora decidiu buscar recursos em Deus, filha? Foi, comecei a vir, comecei a trazer roupa, linha ungida, depois comecei a pegar o óleo consumidor, e aí fui usando, fui usando, até que desapareceu. Repetiu o exame e não constou. A senhora veio, pegou o remédio de Deus, que é o óleo do fogo consumidor e fez uso? Sim, sim, várias vezes. E quando voltou a fazer os exames novamente? Deu negativo. Eita, Deus poderoso. Glorifica bem forte, igreja. Pode glorificar, curada. Curada. Levou o remédio de Deus, fez uso, e ali, hoje a sala não tem mais nada, minha querida. Não, não tem mais nada. Não tem mais nada. A senhora hoje vive uma vida normalmente. Cadê o fogo no braço? Cadê? Livre, né filha? Sim, sim. Quem te curou, filha? Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Sim. Se essa pessoa que está ali assistindo agora, se ela vir para cá com fé, independente da religião, de onde ela mora, onde ela congrega, o Deus dessa obra, Ele opera milagre e vai mudar a vida dela, filha? Sim, com certeza, ela vai ser curada. É só ela crer. E vir, né filha? Como eu creio. E vir, né filha? Vai, vai ser curada. Diga muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E a igreja glorifica mais uma vez, bem forte, o Todo-Poderoso. Pode glorificar bem forte. Tem milagre. Curada, curada. Olha só a importância de você estar aqui recebendo essa unção, de você estar aqui recebendo gratuitamente o remédio de Deus. Vem para cá São Paulo. Nós estamos mostrando resultados de pessoas que viviam sofrendo com a enfermidade e ali usou a fé. Dê o primeiro passo. Se você fizer a tua parte, quer vir? Deus também vai fazer a parte dele. A unção está acontecendo. E se tem unção, tem milagres, bispo Mateus. Tem milagre, tem milagre. Tem milagre e aconteceu agora, bispo. Jesus. Ele diz que cinco anos sofria com dores, que começava nas costas e descia para a região do estômago. Passou na unção com o bispo Anderson e a dor desapareceu, bispo. Jesus. Qual o seu nome, filho? É Antônio de Jesus. Seu Antônio? De Jesus. Ô, o senhor é de Jesus, seu Antônio? Sou de Jesus. É mesmo? Você mora onde? Moro em Grajaú. Grajaú. É quanto tempo lá da sua casa para o senhor chegar aqui? É uma hora e meia de viagem. E vale a pena viajar esse tempo todo para chegar aqui, filho? Vale, vale a pena. O que aconteceu? Ah, eu sentia muita dor nas costas e aqui na boca do estômago. As costas, tem uns cinco anos que estava doendo. Jesus. Eu fui em tudo quanto é lugar para, beçarava, passava. No México, tudo. Ah, o senhor chegou e ir no médico? Fui no México. Fez tratamento ou tomou remédios? Fiz, fiz, tomei remédio. E não resolvia? Fiz exercício, mano, fazer e tudo. Não resolvia nada. Fisioterapia, né? É, nada. Aí era, doía e queimava. Jesus. Queimava tudo. Aí eu não podia fazer nada, nem trabalhar, nem nada. Depois que eu vim aqui, agora, sumiu agora. Mas o senhor já recebeu a unção poderosa? Recebi agora aqui. Ah, calma aí. O senhor enfrentou essa fila aí? Agora. Desse tamanho? A fila estava grande? Agora. E agora o bispo Anderson viu o senhor com o óleo do fogo consumidor? Sumiu. Sumiu agora? Sumiu. Não está mais sentindo nada? Não. Procura aí as dores, seu Antônio de Jesus. Igreja fica de pé. Brasil pode glorificar. Acalmou o sofrimento de cinco anos. O sofrimento acabou de cinco anos, né, seu Antônio de Jesus? Acabou. Cinco anos. Não está mais sentindo nada? Não, agora não. O senhor está feliz, filho? Estou feliz, porque agora eu posso trabalhar, não podia trabalhar, pegar peso. Essa unção é poderosa, filho? Demais. Vale a pena vir, né, filho? Vale a pena. Todo mundo pode vir, confiar, porque recebe. O milagre aqui é verdadeiro. É. Inclusive, já recebi esse agora de cinco anos, já recebi um milagre aqui também. Eu era doido para contar, mas não tinha capacidade de contar. Ah, o senhor tinha vontade de contar um testemunho, mas é difícil contar milagre aqui, né, seu Antônio? É difícil, é muita gente. É muita gente, né, filho? Muita gente. Eu saí de casa, eu estava com um problema em casa, sobre mim. Então, eu falei com a minha esposa, eu nem vou contar para a minha esposa, fiquei quieto. Aí, sofrendo, eu estava jorrando sangue, estava jorrando sangue. Aí, não falei para a mulher, falei nada. Aí, eu dentro do meu banheiro em casa, eu falei com Deus. Eu falei, ó, Deus, eu preciso dessa cura. Eu não vou no médico, não vou mesmo, eu vou na igreja. E eu vou porque eu creio no Deus do Valdemir Santiago. Então, eu vou por ele, não vou por mim. E eu quero passar naquelas portas e eu não quero ter mais nada. Aí, eu vim, vim, passei por essas portas aqui. Quando eu saí das portas, que eu cheguei em casa, que eu fui conferir, que eu não podia ir no banheiro, não podia nada. Fui conferir, sumiu tudo. Não tinha mais nada. Aí, eu peguei e falei, se Deus me curar, eu saí de lá da igreja e cheguei em casa, fazia o teste. E, aconteceu a cura, eu vou ser dizimista da igreja. Pois, eu vim, fui para casa, fiz o teste, passou, imediatamente, eu dividi o dízimo e trouxe, inclusive, até trouxe hoje para entregar. E, passei a ser dizimista da igreja. Do jeito que o senhor falou, aconteceu. Aconteceu. Então, Deus está nesse lugar, né, filho? Deus está. Não tem como contestar. Não tem, de jeito nenhum, não tem. Porque ele faz o milagre. Faz o milagre. Você está feliz? Estou muito feliz. Diga muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. A unção poderosa está sendo feita em cima do altar. O bispo Anderson está ungindo todos que aqui se faz presente. Então, vem para cá. Você que está aqui do lado, precisando de um milagre, talvez aqui do lado, em Jaçanã, aqui na Lapa. Se você sair da tua casa agora em 15 minutos, você está aqui dentro da cidade mundial dos sonhos de Deus. A unção está acontecendo. E se tem unção, tem milagres, bispo Ângelo. Bispo René, a dona Dulcília, veio lá da Vila Maria e ela acaba de ser curada agora. Ela está participando hoje, a primeira vez que ela vem nessa unção, bispo. Ela me relatava agora. A primeira vez, eu repito, a primeira vez que ela vem na unção, ela está curada, bispo. E olha só, bispo. Sim, senhor. Depois que vem a primeira vez, não sai mais não, viu, filha? Exatamente, bispo. Hã? Ela não é, dona... Como é seu nome? Lucília. Ô, dona Lucília. Eu venho da Vila Maria, há muitos anos vivo sentindo dor nas pernas. Hoje, graças a Deus, pela glória de Jesus, eu já estou me sentindo livre, graças a Deus. Aposto que eu recebi a unção do bispo Anderson. Desci as escadas já bem aliviada, graças a Deus. Já estou podendo andar bem e estou feliz, sem dores, graças a Deus. Curada, me sinto já curada. Hoje é a primeira vez que você está recebendo a unção, filha? Hoje é a primeira vez, mas às vezes eu tenho vindo a obra de Deus, né? Mas hoje foi a primeira vez que eu recebi a unção. Primeira sexta-feira. Primeira sexta-feira. E já recebeu a resposta? Recebi a resposta. A descer as escadas, já estou aliviada. Essa unção é poderosa? Graças a Deus. Anda aí, faz os movimentos que a senhora não fazia. Eita, Deus poderoso. Igreja, glorifica bem forte. Pode glorificar. O que eu não posso fazer, tu podes. Tu podes curar. A mudança que eu preciso, tu podes. Tu podes curar. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Então valeu a pena você vir, né filha? Valeu a pena. Já posso dançar um forró para Jesus. Tanto queria e não estava conseguindo, viu? Essa unção é poderosa, filha? Poderosa, muito poderosa. Quem te curou? Jesus. Diga muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E o Espírito Santo, com muita dor na cabeça, foi curado agora, bispo. O Espírito Santo para buscar essa unção. Mostra aí, Biladir, por favor. Mostra aí. Mostra aí. Olha só a imagem dessa mulher. Você que está em casa, veja isso. Veja o que está acontecendo aqui. Nas sextas-feiras, ao meio-dia, com a unção poderosa do óleo do fogo consumidor. Sabe porquê essa mulher está assim? Porque certamente, muitas noites, ela já passou em claro. Estava sofrendo. Preocupada. Tem pessoas que, nem os remédios, resolvem o seu problema, a sua situação. E quando ela vem, ao receber a unção poderosa, o milagre acontece. Qual o seu nome, filha? Luciana Paula. Luciana Paula. Ô, dona Luciana, boa tarde, filha. Boa tarde. Você está emocionada, é, filha? Sim. O que aconteceu, filha? Eu faço tratamento do câncer, e eu cheguei aqui com muita dor de cabeça, porque o médico falou que eu tenho um tumor no cérebro, e eu cheguei com muita dor de cabeça. E quando eu passei, eu não estou sentindo mais dor de cabeça. Há quanto tempo que você está com esse tratamento, com esse problema? Eu faço tratamento há um ano e três meses já. Há um ano e três meses? É, porque eu tinha câncer de ovário. E aí, eu fiz a cirurgia, e aí o médico falou que eu tinha, tomou na cabeça também, câncer, né? E por conta disso... Eu sentia muita dor de cabeça. Minha mão era dormente, perdi o movimento da mão. E eu passei ali, minhas mãos estavam se mexendo, porque ela não se mexia. Calma aí, a senhora não tinha movimento na sua mão direita? Não. Não tinha. Minha mão não... Não conseguia movimentar, pegar nada? Não, tudo que eu pegar cai. Caía? Sim. E agora, você está movimentando normalmente as suas mãos? Está, movimentando. E as dores na cabeça também? Não. Igreja, fica de pé. Fica de pé. E pode glorificar, Brasil. Pode glorificar, igreja. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oi? Meus dedos não fechavam, não movimentavam. Isso aí que você está pegando aí, o aparelho... Não segurava, não segurava nada. Eu vim no metrô, eu peguei as moedas, caíram tudo no chão. Até uma moeda a senhora não conseguia pegar. Tudo que eu pegava caía. E agora está pegando. Estou segurando aqui. E as dores não sente mais? Não tem, não tem. Por que será que você não sente mais essa dor, filha? Porque eu creio que Jesus me tocou. Porque eu saí da minha casa determinada. Falei para Deus que eu não aceitava. Eu não aceito. Então... Você recorreu a Deus, né filha? Sim. Tem preço isso, filha? Eu sou Deus, paga isso. Eu sou Jesus. Não tem preço, né filha? Ninguém mais faz isso, eu sou Ele. É impossível uma pessoa ver... Eu não segurava nada, gente. Eu não segurava nada. Nada você conseguia pegar nas suas mãos. Não, eu perdi literalmente o movimento. Porque os médicos falaram que o tumor estava apertando os nervos. Minha irmã... É assim que a gente perde os movimentos. E em nome de Jesus Cristo, quando você voltar no médico que fizer exames... Em nome de Jesus Cristo. Não vai dar mais nada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem te curou, filha? Jesus. Diga muito obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. E a igreja glorifica bem forte o Todo-Poderoso. Ela assiste lá no Espírito Santo, bispo. Para buscar a sanção, acompanha pelo programa. Está determinada a levar o milagre para o Espírito Santo. Ela assiste lá no Espírito Santo, o canal da igreja? Sim, senhor. Qual o seu nome, filha? É Cristina. Cristina? É, sim, senhor, bispo. Você viajou quanto tempo para chegar aqui, Cristina? Ah, umas 20 horas. 20 horas de viagem? E vale a pena vir, filha? Vale, com certeza, né? Lá no Espírito Santo, a senhora assiste o canal da igreja? Assisto, aham. E a senhora vê, né, os milagres acontecendo? Vejo, vejo. Bastante milagres. E hoje a senhora veio usar fé também para receber essa unção poderosa? Vim levar a unção e também buscar para as pessoas lá que me pediu. Que eu nem sabia que eu ia chegar até aqui. Eu achei que eu ia ficar só do outro lado, onde eu estava na casa da minha filha. Mas aí, graças a Deus, nós chegamos até aqui. A senhora vai levar o remédio de Deus para as pessoas lá no Espírito Santo, né, filha? Tem muita gente que pediu. Um obreiro lá, o obreiro Josias, me pediu para levar um óleo para ele. Aí eu trouxe a garrafa aqui para levar água abençoada, para dividir para eles lá em alto e o novo e pancas, Espírito Santo. Os obreiros lá assistem também, né, filha? Assistem, aham. Então essa obra e esse canal de televisão não pode parar, né, filha? Não pode parar de jeito nenhum. É uma janela. A janela está aberta. A janela de Deus está aberta. E essa pessoa que está te assistindo, precisando do milagre, o que é que ela deve fazer? A pessoa, às vezes, fica em casa sofrendo, tem coragem de ir só no médico, mas não tem coragem de buscar a Deus. O médico é muito importante, mas Deus é mais importante, porque Deus é o médico dos médicos. Vai no médico, o médico deu resultado, viu que deu ruim? Vem buscar a Deus e Deus vai e entrega a cura. Basta crer e confiar em Deus. Basta crer. É, e você vai sair daqui abençoada, hein, filha? Abençoada. É, gostei, até estava comentando aqui com o bispo, desse argumento, dessa direção que você teve. Por quê? Porque pessoas têm disposição para ir no médico, para fazer tratamentos, para ir na farmácia de manipulação, para tomar remédios, e ela não tem disposição para buscar a Deus, não tem disposição para vir na igreja, mesmo mostrando todos esses milagres que estão acontecendo aqui, você só fica sofrendo se você quiser. Vem para cá. Vem para cá, Brasil. Carneiro Leão, 439, bispo Anderson, realizando a unção poderosa. Se tem unção, tem milagres, bispo Clédio. Bispo Mateus, ô bispo Renê, essa senhora chegou com fortes dores, aqui foi curada agora, bispo. Agora? Nesse exato momento, bispo Renê. Na hora da unção? No momento da unção, bispo Renê. Jesus amado, deixa eu falar com ela, qual o seu nome, filha? Rapaz, bispo, é Maria Auxiliadora da Silva. Ô Maria Auxiliadora da Silva, rapaz, filha, você mora onde? Eu moro em Jardim São Bernardo. Jardim São Bernardo. E aí eu estava com um caroço, dois caroços do lado. Eu não conseguia dormir, falta de ar, parecia que eu ia morrer, com falta de ar. Aí eu falei assim, hoje eu vou buscar. Porque sempre que eu vinha, que eu queria vir, tinha algum pretexto, sabe? Aí eu falei, hoje eu vou, hoje você não vai me atrapalhar não, que eu vou. Aí quando eu estava ali, estava mal. Quando eu passei, recebia um são, aliviou minha garganta, parece que estava com sequela, parece que estava ressecada, eu não conseguia nem engolir nada. E aí, aí me curou. Aí quando eu vim no ônibus, eu falei assim, uma pessoa, eu estou indo lá buscar minha cura, lá no Braz, na Igreja Mundial. Ela falou assim, você tem coragem, falou assim, eu tenho coragem para buscar meu Deus na Igreja Mundial, sim. Porque eu já fui curada lá. Aí ela pegou e nem me respondeu mais. E agora, depois que a senhora recebeu a unção? Oh, está o livre, nem está... Não está sentindo mais nada. Nada, nada, nem... Saiu tudo. Saiu tudo. Acabou o sofrimento. Acabou, graças a Deus. Essa unção é poderosa. É glória a Deus. Quem te curou? Jesus. Diga muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E a Igreja pode glorificar bem forte. Pode glorificar bem forte, Igreja. Hoje eu sou verdade, mas já fui temporário, fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus como o Senhor. Há mais de cinco anos, sofrendo, vivendo a base de remédios, de medicamentos, com olhos do pão pintado, recebeu a unção de fogo e foi urbada agora. Imagens da unção poderosa com o Bispo Anderson em cima do altar. E pessoas que vêm de todas as partes do Brasil para receber essa unção. E Deus, Ele tem operado de forma extraordinária, como você está acompanhando aí. Pessoas testemunhando o poder de Deus. Se tem unção, tem milagres, Bispo Diniz. Chegou lá na casa dela, no filho dela, com essa unção. Ela levou o remédio para dentro de casa e ela vai contar o que aconteceu. É mesmo, você está feliz, né filha? Ah, estou, graças a Deus. Eu estou vendo aí você alegre. Sempre eu fui alegrezinha, graças a Deus. É mesmo, filha? Qual o seu nome? Elvira. Elvira, você mora onde? Francisco Morato. Francisco Morato? Isso. E o que aconteceu, dona Elvira? O que aconteceu? Que eu peguei esse olhinho do fogo consumidor. Que o meu filho estava com lepra nas pernas. E saía até sangue. Ele foi de médicos, tudo. Pomada e mais pomada. Mas não resolveu nada. Saía sangue das pernas do seu filho? Saía, é, saía. E mesmo ele tomando os remédios, passando pomada, não resolvia? Sim, não. Não, não resolvia. Aí eu vim aqui, passando pelo caminho santo, graças a Deus. Para a honra e a glória do seu Jesus. Meu filho está ótimo. Curado. Hoje, não tem mais feridas. Não, não tem mais feridas. A lepra desapareceu. Desapareceu, para a glória de Deus. Você vindo, recebendo a unção. Sim, sim. E o olhinho do seu consumidor. Levando o remédio de Deus para casa. Isso. A senhora tem o remédio de Deus em casa? Tenho. Que é o óleo do fogo consumidor. Sim, sim. Passou nele. Passei. E hoje? Está ótimo. Está parado. Eita, Deus poderoso. Fica de pé, igreja. E o Brasil inteiro glorifica bem forte o Todo-Poderoso. Porque só Ele é quem pode curar. Ela veio, levou o remédio de Deus, ungiu as pernas do filho. O filho, o filho estava com as pernas que saía sangue, né filha? Saía, saía, saía. Estava colado. E coçava, coçava também. Coçava muito, né? E mesmo... Está trabalhando. Hã? Na Paraíba. Está trabalhando. Está, na Paraíba. Hã? Até um mês que Ele está para lá. Para a glória de Deus. Mas trabalhando curado, né filha? Curado, ótimo. Lindo e maravilhoso. Ele também bebia cachaça, cerveja, né? Mas parou também. Usava também a bagaceira. Graças a Deus, estou liberto. Para honrar o Senhor Jesus. Depois que a senhora levou o remédio de Deus para onde Ele, Deus não só curou Ele, mas como libertou também. De tudo. Tudo. Para a glória do Senhor Jesus. Através da minha fé. Oh, glória. Vale a pena estar aqui sexta-feira? Vale, vale, vale sim. Não só sexta-feira, mas todos os dias. Se a senhora pudesse, até morava na igreja, né? Com certeza. É muito bom. É muito gostoso. É lindo. E Deus é lindo, né? Jesus faz isso, né filha? Faz. É muito lindo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica mais uma vez. Vem forte o Todo-Poderoso. Mais de cinco anos sofrendo, vivendo a base de remédios, de medicamentos. Sentindo dor. Estou sofrendo. Dificuldade de fogo foi curada agora. Agora. O que aconteceu aí, Bispo Fábio? Há mais de cinco anos essa mulher sofria. Jesus. Vivendo a base de remédios, medicamentos. Sentindo dores no corpo inteiro. Recebeu a unção com óleo de fogo e foi curada agora. Meu pai. E qual o seu nome, filha? Dionila. Dionila. Dionila, Maria de Jesus. Você mora onde? Eu moro em Imperador. E você estava sofrendo, filha? É, eu tomo remédio. Minha casa é uma farmácia. Mas graças a Deus. Aí eu, quando passei... A sua casa é o quê? Uma farmácia. Mas por que a senhora toma muitos remédios, não é isso? É por causa que eu tenho diabetes. Eu tenho diabetes. Eu tenho dor no corpo, dor nas pernas. Às vezes tem hora que eu não posso nem sair de casa. Preciso eu estar fazendo exercício para poder sair de casa. Porque eu não consigo ficar dentro de casa. Aí para mim poder ir para os médicos, para mim buscar o recurso. Mas eu vou, eu oro. Eu sou uma pessoa que só vivo em oração. Graças a Deus. Eu tenho o meu ministério. Eu li, eu sigo. Cura também. Mas eu já falei com Deus. Senhor, se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se não quiser, o Senhor leva. Eu estou aqui de passagem. Nós não somos desse mundo. Esse mundo é cruel. Aí eu estou só esperando no Senhor. Mas hoje eu recebi a vitória. Eu não aguentava ir para o braço assim. Meu braço, minhas pernas. Acabou a dor. Passou um fogo nas minhas pernas. Aí acabou a dor das minhas pernas. Eu creio que eu estou curada em nome de Jesus. A senhora, quando recebeu a unção aqui em cima do altar. Sim. Com o óleo do fogo consumidor. O que a senhora sentiu na hora? Eu senti um fogo passando no corpo. E passou nas minhas pernas. E minhas pernas. Eu não estou sentindo mais dor nas minhas pernas. Eu tinha dor de coluna também. Eu mexo com a coluna. Não doía. Eu não fazia assim. A senhora é de outro ministério, é isso? Sou. E hoje veio buscar Deus. A bênção de Deus. Eu vim com minha amiga. Ela me convidou para vir aqui. Aí eu vim com ela. A senhora prega lá na sua igreja, é? Não, não prego. Ah, só congrega em outro ministério. Só congrega em outro ministério. E o sofrimento de cinco anos acabou. É, acabou, eu creio. Em nome de Jesus. Cadê as dores? Saiu. Quem te curou? Jesus. Diga muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E a igreja glorifica bem forte o Todo-Poderoso. Ele vai além da medicina. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão. Quando o meu se tem saída. Quando a morte vence a vida. Ele ainda tem a solução. Tá livre, né, minha irmã? É livre, graças a Deus. Jesus me deu um livramento. Essa unção com o óleo do fogo consumidor é poderosa, né, filha? Poderosa, glória a Deus. Vale a pena vir, né? Vale, vale a pena. Eu não queria vir, mas a Davina falou, vô me lá. Falei, vô. Não, não vou. Ela falou, vô me. Falei, não, sou de outro ministério, não dá certo. Ela falou, não, mas vou. Mas aí eu vim com ela e recebi a vitória. Agora a senhora tá feliz, né, filha? Curar. Graças a Deus. Agora eu posso sair, posso resolver meus problemas e curar, né? Mexe o braço aí. Eita, Deus. Mexe as pernas aí. É. Que bênção. Olha a igreja. Olha a felicidade dessa mulher. De outro ministério, não queria vir. A irmã convidou. Ela veio e foi curada, né, filha? Curada, graças a Deus. Estou curada, em nome de Jesus. É, só Ele é que cura, só Deus, né? Manda um abraço lá pro seu pastor, pra todas as ovelhinhas lá da sua igreja, tá bom? Continue lá na fé e ore pela gente também. Oi? Sexta-feira estamos aqui de novo. A senhora vai vir sexta-feira de novo? Vamos. Glorifica bem forte, igreja. Pode glorificar, igreja. A mulher que não queria vir foi curada. E já tá falando que na próxima sexta vai tá aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem um são de Deus. Essa obra, ela faz bem pras pessoas. Independente do ministério, da religião. Uma coisa é certa. Se você vir, você vai receber. Em cima do altar. Dispoando e só realizando a unção. Bispo Salomão, o que que aconteceu aí, Bispo Salomão? Ela veio com fortíssimas dores, porém, no momento que ela pisou os pés no altar, e o homem de Deus ungiu, fez a só o que aconteceu. Jesus. Eu tava com muita dor no quadril. E me adoleci até o pé. Calma aí, Bispo. Eu não tava aguentando. Calma aí, Bispo. Aí eu fiquei e foi sem... Ô, meu amor, você tá ouvindo o Bispo, princesa? Você tá ouvindo o Bispo, filha? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, qual o seu nome, meu anjo? Marieta. Você mora onde, dona Marieta? Moro na defesa de Vila e Guilherme, o Carandiru. Opa. É. E o que que aconteceu? Eu cheguei aqui, eu vinha mancando dali do metrô até chegar aqui. E quando chegou na filha, eu fiquei sentada, porque eu não tava aguentando ficar de pé. Aí uma obreira me trouxe até aí perto, a gente consegue a unção. Quando eu passei, depois que eu fui urgida, começou a melhorar. Aí agora sumiu a dor, que era do quadril até o pé. Muita dor, muita dor. A senhora chegou aqui, se arrastando de dores. Foi. E depois que recebeu a unção poderosa com o óleo do fogo consumidor, as dores desapareceram. Desapareceu. Não tá mais sentindo nada. Não. Já pode mexer aí a coluna direitinho, que não sente mais dores. Não. É no quadril até o turnozeiro. Jesus amada. E a senhora tomava remédios? Não, porque essa dor do turnozeiro, já tem o tempo que eu sento. Mas a dor que vai até o quadril, foi só dessa semana pra cá. Era muito forte. Era muito forte, né filha? Como dava pra dormir e tudo. E eu tava com medo de vir, porque tava muito forte a dor. E agora? Desapareceu. Sumiu tudo? Sumiu. Quem te curou? Jesus Cristo. Diga muito obrigado, Jesus. Obrigado. E a igreja glorifica mais uma vez. Vem forte o Todo-Poderoso. No sentido dores. 10 anos no sentido dores. Deus foi curado com o santo dores. 10 anos no sentido dores. O presidente da reserva, o seu Wilson, pastor de outro ministério, não conseguiu ficar nem em pé. Passou agora e foi curado, bispo. É mesmo, meu irmão? Qual o seu nome, filha? O Wilson. Ô, seu Wilson, rapaz, boa tarde. Paz, irmão. O senhor mora onde, seu Wilson? Eu moro na Vila Antonieta, na Radial Leste. É, e o que que aconteceu, meu irmão? É, eu tenho, eu trabalhei 30 anos na polícia militar e lá os, as viaturas, tem aqueles bancos ruins e durante 30 anos dentro daquele banco, eu fiquei com uma dor na coluna. E agora eu passei aí, o nosso irmão, ele, o Gil, o bispo, eu saí daí com um pouquinho de dor, mas agora acabou. Não está mais sentindo nada? É, eu não estou sentindo mais nada. As dores que o senhor sentia há 30 anos. Eu fui 30 anos da polícia militar e 40 anos aposentado. Eu tenho 86 anos. O senhor tem quantos anos? 86. 86 anos. Forte e firme. Sou filho de Deus, eu vivo muitos anos. O que que é essa carteirinha aí? É a carteirinha dele, bispo. Hã? Carteirinha de pastor dele. Calma aí, ele é de outro ministério? Que bênção, meu irmão. O senhor é pastor, aí é a carteirinha de pastor do senhor. De outro ministério, né filho? É, meu ministério é casa de oração, Deus poderá. E lá o senhor tem pregado a palavra de Deus e abençoado as ovelhinhas, né filho? Já foi, quando eu comecei no ministério, eu li aquela palavra, ir de por todo mundo e pregar o evangelho. Fui para o Paraná, Mato Grosso, fui para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Viajei bastante, fazendo a obra de Deus. E estou aqui vivo, porque sou um guerreiro de Deus. Quantos anos? 86. Pastor, o senhor está curado? Ó. Sumiu as dores? É claro. Jesus cura? É claro. Diga muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E a igreja glorifica bem forte. Fica de pé e pode glorificar. Hoje sou livre, livre, aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, livre, para sempre a Deus. Oh, pastor. Amém. Obrigado. Foi um prazer conhecer o senhor, tá bom? Dá um abraço lá no povo do seu ministério e que a benção de Deus esteja com todos vocês, tá bom? Seja bem-vindo. Pra que os colegas da Polícia Militar saibam, vem aqui, tá com problema, tá no hospital, vem aqui, que aqui é o lugar da cura. Aqui tem cura, né, filhos? Ele precisa, muito, por causa da situação que está o país. Proteção, livramentos, é. Muitos até com depressão por conta da situação. E olha aqui, ó. Ele está fazendo o convite a todos vocês. As portas estão abertas, tá bom? Foi um prazer, pastor. Deus abençoe, tá bom? Quanto? 86 anos de idade. Que benção, né? Olha só o que Deus, Deus ele renova. Né? As pessoas, tá aí, ó. São 12 horas e mais 43 minutos. Estamos ao vivo. Você acompanhou aí? Esse irmão que é pastor de outro ministério, sendo curado, após receber a unção poderosa com óleo do fogo consumidor. No meio da multidão ali, eu tenho o Bispo Danilo. Bispo Danilo, como é que está a expectativa aí dessas pessoas no meio do povo, Bispo? Bispo René, a paz, a paz São Paulo, o Brasil e o mundo. E a fila está só crescendo, só aumentando, porque a multidão se faz presente hoje para tomar posse do óleo do fogo consumidor. Inclusive, Bispo René, eu tenho aqui do meu lado essa senhora que hoje, pela primeira vez nesse ministério, viajou 12 horas para se fazer presente, porque ela atendeu o chamado que foi visto pela televisão. Bispo? Qual o seu nome, filha? Meu nome é Leonir. Leonir? Leonir. Você mora onde, filha? É o Rio Grande do Sul, Chapada, e eu assisto pela televisão e eu determinei que eu tinha que vir buscar a minha bênção aqui na igreja. Aí eu não tinha o dinheiro para vir, arrumei emprestado 2 mil com o meu vizinho lá e embarquei na segunda-feira, ao meio-dia, e cheguei na terça-feira de manhã aqui às 7. E daí peguei o táxi na rodoviária e vim aqui direto para a igreja para pegar o culto da terça-feira aqui, para mim buscar a minha bênção. E vou pegar, vou passar, quero levar o óleo do fogo também, para mim ficar firme e quero firmar meu pé aqui dentro da igreja agora. Quero me batizar também na Mundial, para mim conquistar tudo aquilo que eu quero e que eu vim buscar. e também ficar firme na fé dentro da Mundial. Hoje é a primeira vez, né filha, que a senhora está vindo. Sim, a primeira vez, a primeira vez. Na igreja. Doze horas de viagem. Lá a senhora assistia pela televisão? Sim, lá eu assistia pela televisão. E qual foi a bênção que você veio buscar? Ah, eu vim buscar a minha bênção pela saúde e a parte financeira, que eu preciso tanto, mas na minha parte financeira. E eu não saio daqui sem levar a minha bênção. É filha, você está no caminho certo. Sim. E quando você voltar para a sua cidade, você vai voltar outra pessoa. Ah, com certeza. A bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Deus vai honrar a tua fé, mulher. Pode ter certeza disso. São doze horas e mais quarenta e cinco minutos. Imagens das filas dentro da cidade mundial dos sonhos de Deus. Olha só as multidões que se encontram nas filas para receber a unção poderosa com o olho do fogo consumidor. Como você pode ver, pessoas vindo de todas as partes do Brasil, na fé, que a mudança vai acontecer. E está acontecendo. Nós estamos mostrando os sinais, os feitos de Deus. Olha só o que essa mulher acabou de falar. Essa que estava dando testemunho agora há pouco. Ela disse, olha, eu sou de outro ministério e nem queria ir. Mas a minha amiga insistiu e eu vim. Vim, recebi a unção e fui curada. E na próxima sexta-feira, eu estarei aqui novamente. Olha só, olha só quando a pessoa, ela toma atitude. Muitas as vezes, o seu inimigo é você mesmo. O coração está duro. É, os olhos estão tampados. Você não consegue dar ouvidos ao chamado de Deus. E a tua vida não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar. Porque para Deus fazer a parte dEle, você também primeiro tem que fazer a sua. E a parte que Deus está chamando, cobrando de você hoje, é estar aqui recebendo essa unção poderosa. Rua Carneiro Leão, 439, aqui no Braz. Se tem unção, tem milagres, bispo Marcos. Estou aparentado com o que Deus está fazendo nesse lugar. Esse homem chegou com fortes dores, mas depois de receber a unção com o óleo do fogo consumidouro, todas as dores que ele sentia na perna desapareceram. Qual o seu nome, meu irmão? Luiz. Ô, seu Luiz, o senhor mora onde? Moro no Guaianais. Guaianais, né, seu Luiz? É. O senhor chegou aqui ruim hoje, filho? Foi, não conseguia nem andar direito. Hoje eu estou bom. A hora que eu subi aí em cima, que eu desci, já desci bom. O que o senhor sentia, seu Luiz? Muita dor nas pernas, chega que queimava. Há quanto tempo que o senhor estava assim? Oito anos, mais ou menos. Oito anos desse sofrimento? É. Olha só, olha como a palavra de Deus se cumpre nesse ministério. Está aí, ó. Está aí. A unção sendo realizada e os espíritos imundos não conseguem ficar de pé diante dessa unção. Porque está escrito na palavra de Deus, está escrito que os demônios eram expelidos. Está aí, ó. Mostra aí a palavra de Deus se cumprindo nessa obra, nesse ministério que diz assim, ó. Expelhiam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. E de um lado, os demônios sendo expelidos. E de um lado, os demônios sendo expelidos. Do outro lado, o milagre que Deus está fazendo, curando os enfermos que foi o seu caso, né filho? É isso mesmo. Essa unção, ela é poderosa. Não está mais sentindo nada. Mas graças a Deus não estou mais, ó. Chegou aqui se arrastando. Chegou me arrastando. Só consegue andar agora? Consegue, Senhor Luiz? Anda aí. Anda aí, meu irmão. Igreja, fica de pé. Fica de pé. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso 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 Sozinho, graças a Deus. Eu quero um abraço ao Senhor. Acabou. Graças a Deus. Só um minuto aí, Bisso, por favor. Acabou, filho. Acabou. Estou com um corpo de 15 anos. Está zerado. Zerado com 70, estou com um corpo de 15. Quem te curou? Deus. Diga glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. E a igreja glorifica mais uma vez bem forte. A prosperidade aqui está sendo dores, Bispo. Dez anos sentindo dores. Aqui na fila os milagres soparam. A dona Raimunda. As dores, Deus apareceu. Ela chegou com dores e foi curada, Bispo. Bispo René. Quem está nas filas aí? Aqui, Bispo René. Oi, o Bispo de Israel. Sim, Senhor. O Bispo Paz, Boa tarde. Você está no meio da multidão aí, Bispo? A multidão não para de chegar. Os sinais, as maravilhas, os prodígios que se manifestam. Através do fogo que tem consumido a doença, a miséria. A dona Raimunda, Bispo René. Semana passada chegou com fortes dores. Foi curada e ela disse, eu voltei. Porque eu creio que eu vou receber mais vitória ainda. Essa daí é a dona Raimunda? Sim, Senhor. Ô, dona Raimunda, boa tarde, filha. Boa tarde. Dona Raimunda, você está feliz, querida? Estou muito feliz. O que aconteceu? Porque sexta-feira eu cheguei aqui com a dor muito forte no meu pescoço, que eu fazia três meses. Aí, quando eu passei, eu mostrei para o Bispo, ele passou o azeite do fogo consumidor e a dor sumiu. Na hora, o sofrimento de três meses acabou. Acabou. E agora, como é que a senhora está? Eu estou bem. Não sente mais nada? Nada. Depois da unção, a vida mudou. Mudou. Quem te curou, dona Raimunda? Foi Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que a igreja glorifica bem forte. Glória a Deus. Eu gostei. Uma hora de unção, o Bispo Anderson atendendo o chamado de Deus. Deus e você que quer um milagre na tua vida, você que quer ver Deus consumindo toda a enfermidade da tua vida, você não pode ficar de fora. A unção está acontecendo, e se tem unção, tem milagre na tua vida, e se tem unção, tem milagres, pastor Leandro. Foram dez anos sofrendo dores, ele sofreu um acidente, mais de dez anos com dores, passou pela fila, recebeu a unção, e foi curado para a glória de Deus. Jesus, Jesus amado, qual o teu nome, filho? Raimundo Nonato. Ô, seu Raimundo, você viu a dona Raimunda ali testemunhando? Sim, sim. E você mora onde? Na Itaquera. Itaquera? É. O que que aconteceu, Raimundo? Eu sofri um acidente há dez anos, de moto, e aí eu fiquei com dor na coluna, constante assim. Tem uma vez que travou a perna, aí pegava do pescoço assim, dizia para a coluna, para a perna, aí eu cheguei com bastante dor na sexta-feira, passei, na hora que eu disse, ó, tá, já estava, passou a dor. Isso, sexta-feira passada. Foi. E, esse sofrimento de dez anos, durante esse período, o senhor tomava remédios, como é que foi, filho? Ah, tomo, sempre que o senhor tomava. Hoje mesmo, eu estava em cima de uma escada, sem sentir dor, aí eu falei assim, não, vou lá contar o testemunho, porque não é possível. Eu estava lá, doze metros de altura, não sentindo nada. Hoje? Hoje, é. O senhor estava em cima de uma escada, de doze metros de altura. É. E não estava sentindo dor nenhuma. Não. E o senhor falou o quê, nesse momento? Aí eu falei, vou dar meu testemunho, que não é possível, não estou sentindo nada. Por que que o senhor não está sentindo mais nada? Porque eu fui curado com óleo consumidor. Depois que o bispo Anderson, ungiu o senhor com óleo do fogo consumidor, as dores de dez anos, acabou. Acabou. E também, quando eu cheguei nessa obra, eu era cachaceiro mesmo, há dez anos atrás. O senhor era viciado, né? Cuidado também, dos vícios. E hoje está liberto. Dá uma bênção hoje. O que que essa obra representa para o senhor? Rapaz, aqui é tudo para mim. Minha família mesmo, hoje lá no Nordeste, sabe que essa obra aqui. Eu fui na casa de um tio e ele falou, essa obra ali tem milagre, eu fico assistindo daqui, e eu vi como é que era a sua vida. O seu tio falou isso. Falou. Eu ia lá, era trinta dias de pinga. E agora é trinta dias de paz. É só na paz. De alegria. De alegria. Está curado. Está curado. Quem te curou? Jesus. Está liberto. Quem te libertou? Jesus. Diga muito obrigado, Jesus. E a igreja glorifica bem forte. Põe glorificar. A igreja pode glorificar. Tem prosperidade no olho do fogo consumidor. Ela prospera também. Ela pensava que ia morrer. O olho do fogo consumidor. Acabou o sofrimento na hora. Doze horas e mais cinquenta e cinco minutos. Tem milagres aí, bispo? Deus prospera. Deus prospera. Essa pessoa tinha sentido forte. Dores foi curada agora, bispo René. Muita dor na coluna foi curada agora. Essa senhora é essa senhora. Qual o seu nome, filha? Maria Lúcia Borges. Dona Maria Lúcia Borges. Prazer, dona Maria Lúcia Borges. François René. Você mora onde? Eu moro em Campinas. Em Campinas? É. É quanto tempo da sua casa para chegar aqui, filha? Ah, uma hora e meia, mais ou menos. E vale a pena vir de Campinas para cá? Nossa, vale a pena. Você está feliz, né, filha? Estou feliz. Estou muito alegre. Glória a Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tomei um tombo da escada dia 5 de janeiro. Mas foi um tombo feio. Pensei que eu tinha quebrado minha coluna. Fui parar no UPA muito mal. Aí fui indo, fui indo. Falei assim, a minha irmã saiu de Itabura aí pra vir aqui. Eu falei assim, então eu também vou lá com você, com você curado. E graças a Deus, ó. Glória a Deus pra curar. A senhora recebeu a unção poderosa agora? Recebi, ó. Depois que o bispo Anderson ungiu a senhora com o óleo do fogo, as dores desapareceram. Desapareceu. Você já procurou aí? Fez os movimentos? Não, não estou sentindo mais nada aqui. Faz os movimentos aí que a senhora não conseguia fazer antes. Eu estava andando assim, ó. Se arrastando. Se arrastando. Porque tem 20 e poucos dias que eu caí da escada, machuquei minhas costas todinha. Essa mulher que está aí do seu lado é sua irmã? É sua irmã. Vim de Itaburaí, bispo. De Itaburaí? Sim, bispo. E você é irmã dela? Sim, bispo. Você sabia do sofrimento que ela estava passando, né? Sabia, bispo. Aí eu fui vindo de Itaburaí, fui pra casa dela pra poder trazer ela aqui hoje. Hoje também. E eu também, bispo. E essa aqui é minha filha. Também. Primeira vez que venho aqui. Também recebeu cura. E, bispo, eu estou aqui lutando porque o médico falou que eu estava com câncer no estômago. Me deu dois meses de vida. Um mês e pouco já se passou. E eu estou aqui de pé, glorificando a Deus. Livre. Bispo, eu tenho certeza. Porque o médico falou que eu tinha que dar 35, 40 mil pra mim operar. E eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Aí eu estou vindo aqui, estou desde dia 20 de dezembro. Vim, passei aqui na alta, muito ruim. Não comia nada, já estou alimentando direitinho. Ah, você não se alimentava. Não, bispo. Eu perdi 28 quilos dentro de dois meses. Jesus amado. E agora, bispo, e o médico bateu na testa que tem que me operar. Pediu essa quantia de dinheiro. Falei, eu não tenho esse dinheiro pra operar. Os médicos lhe deram quantos dias de vida? Dois meses. E a senhora não se alimentava? Não, não comia nada. Perdendo quilos? 28 quilos dentro de dois meses. A senhora não conseguia sequer andar? Andar. Eu subi aqui na alta dia 22, 21, rastando. Hoje, graças a Deus, estou mais fortalecida. Daquele dia pra cá, sua vida mudou. Mudou, mudando dias a dias, bispo. É mesmo, filha. E eu quero, bispo, eu estou acompanhando o senhor de manhã nas horas, bebendo a água da oração, confiando em Deus que eu não vou subir, entrar numa mesa de operação, bispo. Eles não querem repetir meu exame. Falou que não vai repetir, que eu tenho que operar. Falou, pediu essa quantia de dinheiro. Eu não tenho. Eu falei, se eu tiver, só bota no altar do senhor, mas pro médico eu não vou dar. Se tiver, eu morrer. Então, eu falei pra minha irmã, eu vou morrer. Mas eu não vou dar esse dinheiro. A senhora já operou? Sim, graças a Deus. Foi Jesus Cristo que fez a sua cirurgia. Amém, bispo. Tá livre? Eu tô livre, bispo. Essa mulher do seu lado ali é sua filha também? É minha filha também, que eu levei o óleo do consumidor daqui. Ela tinha um problema no imbio que ela vai contar pro senhor. Qual o nome dela? Qual o seu nome, filha? Meu nome é Kátia. Kátia? É, nessa primeira vez que minha mãe veio aqui, ela levou o óleo. Eu peguei, eu falei, vou botar no meu imbigo, porque eu tenho uma hernia no imbigo. E toda vez que eu menstruava, sangrava. Quando chegou agora, mês passado, que fez um mês, a minha menstruação veio. Eu botei, eu olhei, eu passei o papel, eu falei, cara, não sangrou. E hoje eu não tava ainda botando a mão ali, quando acabei de ungir de novo, eu falei, realmente eu tô curada. Depois que a sua mãe levou o remédio de Deus pra senhora, você fez uso ungindo com ele, e de lá pra cá, não sangrou mais o meu imbigo. Não tem mais nada. Não tem, pode apertar, do jeito que for, que não dói mais. Curada. Curada. Tá livre. Tô livre. Essa unção é poderosa. Com certeza. Quem te curou? Jesus. Diga muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Igreja, glorifica de pé. Glorifica de pé, bem forte, o Todo-Poderoso. A família inteira tá curada. Uma função de ousa de ar, função de conquista, função de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousa de ar, função de conquista, função de multiplicação. Você está feliz, né filha? Muito, pela minha tia, pela minha mãe, por mim E tenho certeza que a vitória é nossa já Pela nossa família, pelo filho dela Que acolheu a gente aqui em São Paulo Foram 12 horas de viagem Entendeu? A gente viemos de Itaboraí E a vitória eu sei que já é nossa A última palavra é de Deus E Ele já deu, que a cura é nossa A sua mãe também estava sofrendo muito, né? É sua mãe, ela? Sofrendo muito, né? Sofrendo muito, sofrendo muito mesmo Oi? O sofrimento dela, dela ver a mãe assim E o sofrimento de eu ver minha irmã assim E eu toquei para ajudar Trazer eles aqui, porque eu moro mais perto de que eles Eu falei, fica aqui em casa, nós vamos para lá Nós íamos ficar três dias aqui, dando essa igreja Mas graças a Deus a gente já vai Receber a bênção, já vamos sair com a bênção Glória a Deus O que que essa obra, filha, representa para vocês? Ah, representa tudo Representa tudo na nossa vida É a alegria que nós temos Essa obra aqui Que Deus manda mais bênção Mais luz aqui para nós Que é isso que a gente tem que agradecer Não é mesmo? Exatamente Está feliz, né filha? Demais, estou muito feliz Estou muito alegre mesmo Valeu a pena ter saído da minha casa E vim para cá E estar aqui junto para receber essa bênção Que Deus mandou para nós aqui Leva mais vitória, tá bom? Glorifica bem forte o Todo-Poderoso O surdo não ouvia Ele nem pode glorificar Igreja O surdo não ouvia Uma semana com o nome E depois não sabe O surdo não ouvia O surdo não ouvia Você que vê todos esses milagres E o teu coração Continua endurecido O que mais você quer Que Deus mostre para você Sabe quantas não são as pessoas Que perseguem essa obra Só que essas pessoas Elas não mostram Esses milagres O que Deus Ele está fazendo Através desse ministério Olha só Preste bem atenção O médico deu dois meses de vida Para essa mulher Que acabou de contar o testemunho Ela disse Bispo, depois Que eu subia em cima Eu não me alimentava Eu não andava Eu perdi 28 quilos Em dois meses E desde o dia Em que ela recebeu essa unção A vida dela mudou Na verdade Essa obra Ela muda A vida Das pessoas São 13 horas e mais 4 minutos A unção está acontecendo Recebe a unção O homem de Deus E as duas Acabaram agora A unção está forte Bispo René A unção está forte aqui Bispo René Eu estou com o seu Francisco Do Grajaú Ele não ouvia Há 5 anos E depois da unção Passou a ouvir O que é isso aí na mão dele Pastor? O aparelho dele Bispo Como é o seu nome Francisco Ô seu Francisco O senhor é lá de Grajaú? Grajaú E hoje você veio Buscar a unção? Vim sim Vim sim O que aconteceu Seu Francisco? Eu usava o aparelho Mas eu não ouvia bem Sabe O lado esquerdo Aí eu Aí eu pedi para Deus Na unção No fogo santo Eu recebi a cura Aí quando eu passei O bispo O Gil Aí eu estou ouvindo bem Agora Calma aí Deixa eu entender O senhor não conseguia ouvir Do ouvido E para isso O senhor tinha que usar Tinha que usar o aparelho Esse aparelho Há quanto tempo Que o senhor estava surdo? Há uns 5 anos Mais ou menos Aproximadamente 5 anos É E hoje o senhor Saiu da sua casa Para vir receber Essa unção poderosa E recebi Graças a Deus E quando O bispo Anderson É Ungiu o senhor Com o óleo do fogo É Ungiu Ungiu sim O senhor passou a ouvir Eu tirei o aparelho Aí eu mandei ele Ungir o ouvido Aí ele ungiu o ouvido Quando ele disse Deixa eu escutar Eu tirei No bolso O senhor está ouvindo Agora perfeitamente Está ouvindo bem Saiu tudo Saiu tudo Está livre Está livre Graças a Deus Essa unção é poderosa Com certeza Quem te curou? Jesus Eita Deus poderoso Igreja Fica de pé Fica de pé Porque o surdo Está ouvindo Nesse lugar E pode glorificar Hoje sou livre 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 O surdo O surdo O surdo Agora São 13 horas Coisa com o óleo Com o óleo Do fogo consumidor Banda Boa tarde A paz Do nosso Deus 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 faz escravo ser governador Deus faz Preparado Você passou por coisas Que ninguém Que ninguém passou Que ninguém passou Mas vai conquistar O que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado Preparado Não vai ser de qualquer maneira Que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando com você Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando seus sonhos saem no papel Quando seus sonhos saem no papel Você passou por coisas Que ninguém passou Mas vai conquistar O que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando seus sonhos saem no papel Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando seus sonhos saem no papel Você passou por coisas Que ninguém passou Mas vai conquistar O que ninguém ainda conquistou Está esperando por você O seu milagre Está esperando por você Sua vitória Está esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Está esperando por você O seu milagre Está esperando por você Sua vitória Está esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Está esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando seus sonhos saem do papel Você passou por coisas que ninguém passou Vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando seus sonhos saem do papel Você passou por coisas que ninguém passou Vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando seus sonhos saem do papel Você passou por coisas que ninguém passou Vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Aleluia Aleluia São 13 horas e mais 12 minutos Você está acompanhando aí imagens ao vivo do Bispo Anderson Realizando a unção poderosa Com óleo do fogo consumidor Lembrando que Essa unção começou a meio dia Já são aí Multidões que já receberam a unção E a fila Ou as filas não param Tem pessoas de todas as partes do Brasil Vindo Para receber Essa unção poderosa E dá tempo Dá tempo você que está aqui do lado Em Jaçanã Você de Guarulhos Você que me acompanha aqui da Lapa Você de Osasco Carapicuíba Talvez você está aqui em Piranga Do lado Do lado Vem para cá Venha Receber A unção poderosa Lembrando que Você vai receber gratuitamente Hoje uma garrafinha Com o remédio De Deus A unção está sendo feita E se tem unção Tem milagres Bispo Salomão Muitos milagres Bispo René É importante O que essa senhora vai falar O dever da perseverança E também de adquirir Esse remédio dos céus O óleo de fogo Consumidor Veja só Bispo René O que aconteceu com ela Qual o seu nome filha? Vilma Dona Vilma Você mora onde? Jaraguá Em Jaraguá Dona Vilma Sim O que aconteceu? Então Sexta-feira eu estive aqui Eu tive uma dor Eu tenho um problema De crise de saciedade Estou no remédio Mas eu vim com uma dor Na cabeça E fui com essa dor Na cabeça Embora Aí eu deitei e dormi Quando eu acordei Eu acordei com uma dor De cabeça muito forte Uma dor na cabeça Aí eu falei para o meu filho Que eu ia morrer Aí meu filho falou Vou te levar lá no médico Eu falei Você não vai me levar não Porque o meu médico está aqui Ele falou Cadê o seu médico? Eu falei Esse olhinho Você me dá o olhinho Aí ele me deu o olhinho Eu peguei e pus na tampinha E coloquei bem no meio da cabeça E tomei mais um copinho de olhinho E foi passando a dor E aí eu fui sentindo Aquela quentura Aquele fogo Que eu fui sentindo assim E sumiu a dor Daí para cá Não tive mais nada Decidia para cá Que a senhora fez uso Do remédio de Deus A senhora não sentiu mais dores? Não Mas eu já estava tomando antes já E agora? Agora eu estou boa Porque eu não estou sentindo mais Então a senhora Eu lembro que a senhora Falou assim Eu tenho isso A senhora não tem mais A senhora tinha Eu tinha Mas não tenho Porque agora você está livre Né filha? É porque eu não sinto nem a dor Está curada Estou curada Esse óleo do fogo consumidor É o remédio de Deus Né filha? É Mas ele é mesmo Porque eu qualquer coisa Eu só uso ele Você sofria quantos anos? Vai fazer um ano Que eu estava com esse sofrimento Né filha? É E depois que passou Usar o remédio de Deus Deus te libertou desse mal Né? Eu vim aqui É Sim Está livre Estou livre Curada Graças a Deus Quem te curou? Jesus Jesus cura Cura Então diga muito obrigado Jesus Muito obrigado E a igreja glorifica bem forte O Todo-Poderoso Bem forte Glorifica bem forte Igreja Recebeu a unção Pode glorificar E foi curada agora Bisvenê Nós estamos aqui Bisvenê Recebeu o sal do homem de Deus E foi curada agora Bisvenê Recebeu o milagre agora Recebeu o sal do homem de Deus E foi curada agora Agora a senhora está dormindo Né filha? Sim Agora sim Dorme em paz Estou dormindo Estou Estou Já estou parando De tomar o remédio Você está livre Em nome de Jesus Leva mais vitória Tá bom? Pastor Anderson Pastor Anderson O que aconteceu aí? Recebeu um sal Recebeu um sal Agora Recebeu um sal do homem de Deus E foi curada agora Bisvenê É mesmo? Qual o seu nome filha? Marinalva Ô dona Marinalva Boa tarde Boa tarde Você mora onde? No Hermelino Hermelino? Mataraz É isso? É quanto tempo da sua casa Para chegar aqui? É uma hora E vale a pena vir filha? Vale O que aconteceu? Eu senti muita dor Na minha perna Joelho Aí quando eu passei aqui Agora Há quanto tempo Que a senhora sentia essas dores? Uma semana Estava com a semana doente Né filha? E a senhora veio Mesmo doente A senhora veio Vim E o que aconteceu? Fiquei curada Porque eu não estou sentindo mais Eu não podia subir a escada Mas a senhora passou pela unção poderosa? Passei Ah Então quando o bispo Anderson Ungiu a senhora Com o óleo do fogo consumidor O que a senhora sentiu na hora? Eu senti um calor Na hora? Na hora E as dores? Sumiu Não tem mais? Não A senhora falou que não aguentava subir a escada? Isso Vamos fazer o teste? Vamos Sobe aqui a escada mulher Sobe aqui a escada Porque a igreja vai ficar de pé E pode glorificar Nada é impossível Para ti Nada é impossível Tens o meu mundo em tuas mãos Essa unção é a primeira vez que eu passo hoje aqui Ah hoje também é a primeira vez que a senhora vem receber a unção É a primeira vez que eu vou passar na unção Então valeu a pena Valeu Glória a Deus Leva mais bênção na tua vida Tá bom filha? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Treze horas e mais Treze horas e mais Dezenove minutos Estamos ao vivo E o bispo Anderson Em cima do altar Realizando a unção poderosa Se tem unção Tem milagres Bispo Alex Tem milagre Bispo E para ficar claro Para essa pessoa Que nos acompanha Que a unção do óleo do fogo Consumidor Não é só para curar Também Mas é para libertar Para abençoar E para prosperar Bispo René Olha só o que essa senhora vai contar Qual o seu nome filha? Fátima Ô dona Fátima Oi Você está feliz filha? Muito feliz É mesmo dona Fátima Você mora onde? Eu moro em Parelheiros Parelheiros né filha O que aconteceu dona Fátima? Hoje é o segunda Sexta-feira que eu passo aqui Peguei o óleo E eu estava muito preocupada Assim com minhas contas Sabe? Só Deus sabe Não precisa eu falar Aí eu fui no banco Pastor Dia 30 agora Recebi um dinheiro Que eu não esperava Deu para pagar minhas contas Ainda sobrou dinheiro ainda Em nome de Jesus As portas estavam fechadas E a senhora veio Sexta-feira passada Pela primeira vez Pela primeira vez E a senhora veio buscar Pela sua vida financeira Pela minha vida financeira E pela minha família também Meus irmãos Estão passando Sabe? Só Deus sabe Eu tenho vários Vários milagres E depois que a senhora veio A senhora levou também O remédio de Deus O óleo do fogo Levei Aí eu fui lá Tirei o extrato E apareceu o dinheiro lá Até liguei para a minha irmã Que vem aqui também E comentei com ela Ela disse Vai lá e conta o milagre Foi Deus quem deu Deus abriu essa porta Né filha? Amém E aí a senhora De imediato Certamente já foi ali E resolveu os problemas Deus ele prospera Né filha? Prospera sim Eu creio que tem muito mais Que vai vir na minha vida E eu vou contar A bênção E vai acontecer Em nome de Jesus Vale a pena vir receber a unção? Vale sim Quem está te assistindo agora Se ela vir para cá O milagre vai acontecer Na vida dela? Com certeza Quem te abençoou? Jesus Diga muito obrigado Jesus Muito obrigado E a igreja glorifica bem forte O Todo-Poderoso Poderifica bem forte As portas se abrem Através dessa unção São 13 horas e mais 21 minutos Olha só As multidões Dentro da cidade mundial Dos sonhos de Deus E lembrando Que já são aí quase Uma hora e meia de unção Pessoas De todas as partes Do Brasil Se fazendo presente São pessoas Que estão atendendo O chamado de Deus E você que me acompanha Daqui de São Paulo Dá tempo Dá tempo Porque Se você não receber a unção Na primeira etapa Quando terminar a concentração O bispo Anderson Vai estar ungindo Aquelas pessoas Pessoas que não pegaram A unção Antes da concentração Então vem para cá Rua Carneiro Leão 439 Aqui no Braz Pessoas De todas as partes Do Brasil Pessoas De todas as religiões Pessoas Decididas A mudarem de vida Se você também Está precisando Do milagre Vem para cá Sabe porquê? Porque a unção Está acontecendo E se tem unção Tem milagres Bispo Diniz O chamado Chegou lá em Angola Angolana Vem buscar Do remédio de Deus Para abençoar Lá na África Bispo René É mesmo? Sim senhor Qual é o seu nome Filha? Luzia Botelho Oh dona Lúcia Boa tarde Boa tarde Bispo Você mora Na Angola? África sim Você lá na África Não é filha? Sim É quanto tempo Lá da África Para chegar aqui De voo São oito horas Cheguei hoje Mesmo Vim a busca Da bênção Para minha família A cura Pegaram o olho Para abençoar O povo angolano E o povo africano O povo angolano É um povo de fé Amém Pergunta o bispo O que esteve lá Em Angola Ele sabe Bispo Fábio Bispo Fábio Estava lá na África Estava em Angola Estava sim senhor E lá na África A senhora acompanha Essa programação Filha? Eu acompanho sim senhor Toda a programação Que no entanto Viu o chamado Do bispo Anderson Então eu vim Buscar o meu olho Minha cura Libertação Da minha família A bênção Também o povo angolano E a igreja Na qual eu O povo Deixa eu fazer uma pergunta Para a senhora A senhora vai poder Me responder melhor O povo da África Conhece o apóstolo Valdemiro Santiago E a bispa franceleia? Nem se fala Eles amam É só dizer Que o apóstolo Vai vir Tudo para Em Angola Quer dizer que Quando sabem Que o apóstolo Vai lá na África Tudo para O apóstolo Vai lá na África As outras províncias Estão a criar caravanas Para ir Não tem espaço Não cabe Que até essa vez O apóstolo Foi na cidade mundial Do Futungo Esta vez Vai para os coqueiros Não vai ter espaço Não tem como Não tem Não tem espaço Não é suficiente Para dizer que A presença do apóstolo Em Angola É uma benção Tudo para Tudo para Quando o apóstolo Chega lá Inclusive É no dia 16 de Março Se prepara Você da África O nosso apóstolo Valdemiro Santiago Bispa franceleia Estarão aí Clamando a Deus Pela vida de todos E aquele lugar lá Vai ficar pequeno Não é filha? Demais Vai ficar muito pequeno Lá não tem lugar suficiente Para Suportar a multidão Quando o apóstolo Vai fazer uma reunião Não tem Não tem Mesmo assim As pessoas das províncias Já fazem caravanas Vem um monte Três Quinze autocarros Toda uma província Vai pessoas De todas as províncias Ali Para concentração Não é filha? E não só Até Pessoas dos países Vizinhos de África Que fazem Próximos de Angola Namíbia Isso também vão todos E vai ter muito milagre Não é filha? Muito Tem tido muito E vai ter mesmo E a senhora Assistindo aqui O bispo Anderson Lá da África Sim, sim Hoje A senhora chegou hoje Cheguei hoje Para receber O óleo do fogo consumidor Né filha? Sim, senhora E para levar também E vai levar Vou E vai levar também Muitas bênçãos Para o povo da África Vou levar sim, senhora Tá bom? Amém Pode ter certeza disso Amém Você está abençoada Amém, eu recebo Em nome de Jesus Cristo Amém Você está vendo aí Olha só você que está me assistindo Essa mulher Está vindo lá da África São oito horas de voo Está vindo de outro continente E talvez você está aqui do lado Do lado Olha a oportunidade Que Deus está te dando Para você mudar de vida Olha a oportunidade Que Deus está te dando Para você ser livre Desse problema Não vai adiantar você ficar Se reclamando E continuar de braços cruzados Olhando Para as dificuldades Não O que Deus quer de você agora É que você levanta A tua cabeça E venha Receber Essa unção poderosa São treze horas E mais vinte e seis minutos Em cima do altar O bispo Anderson Realizando A unção poderosa E se tem unção São dores Tem milagres Bispos de Israel Três meses Sentindo dores Nas pernas Teve atitude E após a unção O milagre está aqui Três meses Três meses Qual o seu nome Filha Maria da Paz Oh dona Maria da Paz Você mora onde? No Ipiranga Dona Maria da Paz Não estava fácil Para a senhora não Não é filha Não Porque eu sentia Muita dor Mas eu tomava remédio Porque eu não gosto de remédio Eu ungia Com a obraira me deu A senhora há três meses Vivia sofrendo com dores Nas pernas Nas pernas E hoje a senhora chegou aqui Se arrastando com dores É Sentindo dores Mas quando eu passei com o senhor Eu fui curada A senhora passou aqui Pelo caminho do consumidor Sim Sim E quando o bispo Anderson Ungiu a senhora Com o óleo do fogo consumidor O milagre aconteceu Sim E as dores? Sumiu Não tem mais Não tem mais dores Não tenho mais dores Agora a senhora pode andar normalmente Sim Então anda aí para o Brasil E o mundo vê Que a senhora está curada querida Olha só Dona Maria da Paz Olha só a igreja Fica de pé igreja E pode glorificar O milagre vai chegar Eu vou crer Não vou duvidar O preço que foi pago ali Na cruz E da vitória Nesta hora Hoje o meu milagre vai chegar Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer Não vou duvidar O preço que foi pago ali Na cruz E da vitória Nesta hora Ei Dona Maria da Paz Está livre né filha? Estou livre Essa unção é poderosa né filha? Sim Pela glória de Deus Eu estou curada Quem te curou? Jesus Então diga muito obrigado Muito obrigada Que bênção São 13 horas e mais 29 minutos Você está acompanhando aí ao vivo A unção poderosa Com óleo Do fogo consumidor No qual pessoas De todas as partes Do Brasil E do mundo Você acompanhou agora Uma africana Que viajou Oito horas de voo Para estar aqui Atendendo o chamado E receber O remédio de Deus Para levar ali Para a África E abençoar Todo o povo africano Comigo aqui Eu tenho um bispo Salomão A unção está sendo feita E se tem um são Tem milagres Bispo Salomão Bispo René É impressionante A fé desta senhora Que mal podia andar Até que ela teve Encontro Com o fogo consumidor É mesmo Qual o seu nome filha? Ideuzuíti Ideuzuíti? É Você mora onde querida? Eu moro em Sapopemba É mesmo É quanto tempo Da sua casa Para chegar aqui? 40 minutos 40 minutos É Ah então Vale a pena vir? Sempre 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 O que aconteceu? Eu fui fazer uns exames E eu estava com falta de cartilagem no joelho e na brilha Então estava muita dificuldade para me andar Mas hoje eu determinei Aí o médico falou para mim que não tinha jeito Que eu tinha que operar O médico falou o que? Que não tinha jeito que eu tinha que operar O médico falou isso? Falou Ele mostrou o raio-x para minha filha Que eu fiz vários E mostrou que realmente estava com muito desgaste no avrilha e no joelho Então era muito difícil Eu subia aquela escada com muita dificuldade Mas eu tirei meu sapato E eu falei Quando eu passar do outro lado Eu tenho certeza que o meu Jesus já me curou E eu passei Estou bem Graças a Deus E é só gratidão na minha vida Meu Senhor Jesus Pela minha família Pelos meus filhos Meu filho tinha sofrido um acidente muito grave Mas está perfeito Melhor do que estava antes Na glória do Senhor Jesus A senhora agora está movimentando as pernas e o joelho? Estou tranquilo agora Antes era só dores e sofrimento O moço precisou me ajudar ali Para subir no degrau Jesus amado Aí eu tirei o sapato Falei Quando eu passar Quando eu chegar na outra ponta desse tapete O Senhor Jesus já me curou E quando o bispo Anderson Ungiu a senhora com o óleo do fogo consumidor O que a senhora sentiu na hora? Sentiu um calor Um calor Mas aí eu desci essa escada Sem sentir nada Eita Deus poderoso Igreja fica de pé Fica de pé Brasil Pode glorificar Curada agora Acabou o sofrimento Minha irmã Eu não vou operar Jesus já me operou Não está mais sentindo nada Nada, nada Está livre, né filha? Graças a Deus Essa unção é poderosa, filha? Sempre, sempre, sempre Vale a pena vir, né querida? Toda a pena Toda a vida Aqui É o lugar A gente chega com a certeza Que Jesus está nos olhando E que Deus está ordenando os anjos Para nos proteger e nos curar Será que a senhora consegue subir a escada agora? Oi Acompanha ela aí, bichope Eita Deus poderoso Eita pai Olha aí gente Olha só a igreja Olha a mulher que subiu a escada se arrastando com ajuda Glorifica bem forte Brasil Hoje aqui Já aconteceu milagre Hoje aqui Não importa a sua dor O meu Deus Acabou o sofrimento Acabou o sofrimento, né minha querida? Acabou E as preocupações Eu só tenho a agradecer Eu estou aqui mais em gratidão Por tudo que Deus tem feito na minha vida Na minha família No sustentado com honra Com fé Com amor E serenidade Essa obra Ela é uma benção, né filha? É uma benção Que Jesus Pôs o apóstolo Para falar dele Falar das grandezas de Deus E refletir nele Quando a gente olha para ele A gente sabe que Jesus está usando ele Você está feliz? É uma casa que a gente Quando põe o pé na porta Sabe que é A atmosfera é diferente Na graça de Deus Quem entra aqui dentro é abençoado, né? Com certeza Sai diferente Diga glória a Deus Graças e glória ao Senhor Jesus Dá um abraço no bispo aqui Leva a mais vitória Que a igreja glorifica mais uma vez Vem forte, igreja Pode glorificar Esse milagre foi paquitado A nossa vida 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 Recebeu o seu Dois anos Recebendo o seu Dois anos A vida A nossa 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 vida Em mais 35 minutos Você está acompanhando aí Milagres extraordinários Que Deus está fazendo Através Dessa unção poderosa Com o óleo Do fogo consumidor Bispo Anderson Boa tarde Boa tarde a paz Boa tarde a paz A paz igreja Glória a Deus Fiquem todos de pé Maravilha Quem recebeu a unção? Glória a Deus Essa mãe vem toda sexta-feira Qual o seu nome querido? Antônia Antônia Antônia? É Antônia, você mora onde? Eu moro lá no começo da Avenida Itaquera Perto do Shopo Aricanduba Você foi curada também? Fui O que aconteceu? Do joelho Do joelho? Eu estava sentindo muita câimbra Tinha hora que eu parecia que ia cair De tanto que doía o joelho A junta Os dois Sim E agora? Agora não estou sentindo mais nada Sumiu as dores? Sumiu Qual o movimento que você não conseguia fazer? Dobrar o joelho? Quando eu fazia assim Eu parecia que ia cair É mesmo? É Então você Será que você consegue subir a escada aqui? É? Vamos fazer o teste aí Está andando normal Ela glorifica Bem forte o nome de Jesus Está curado Não conseguia nem dobrar o joelho Dores, câimbra E agora ela consegue subir a escada aqui Está livre Glória a Deus Dá um abraço aqui Está curada Você está bem agora? Estou Foi da unção Jesus curou Fiquei bem Está bem Eu já passei por unção aqui É Foi no começo do Não foi no fim desse ano Eu tinha uma ferida nessa perna aqui E ela não cicatrizava Aí Isso aí era uma ferida? É Era uma ferida que não cicatrizava Já tinha passado no médico várias vezes Quantos anos? Ah Já tinha acho que uns 5 anos 5 anos? Quem está ouvindo? Igreja Ela tinha uma ferida Estava aberta Não cicatrizava Já há 5 anos Não é isso? É Eu já tinha passado no médico Passava remédio Mas não fechava E ela queimava E doía Agora Não sinto mais nada Depois da unção fechou É Depois que o senhor fez a unção Fechou Glória a Deus Poderoso Pode glorificar Bem forte o nome de Jesus Está aí a marca Está aí a marca Para dar o testemunho Agora que ela deu o testemunho Vai sumir até a marca A cicatriz Está curada Parabéns querida Toma a toalhinha aqui Parabéns Igreja Fica de pé Vamos louvar Buscando para o filho O filho está passando O bispo Passou pelo O sexto O oito O bisneta Desapareceram Tinha o dinheiro Para receber O dinheiro caiu agora Toda sexta-feira Está na unção Tinha nem expectativa De receber Ele está prosperando Agora bispo O nódulo da avó E também da bisneta Desapareceram Ungindo o bispo Estourou os nódulos Só tem a marca Para provar Deixa eu ouvir Qual o seu nome querida? É Mariotilha de Jesus É E a senhora foi curada? Sim Fui curada Passei o olhinho Tinha já A operação marcada Com cirurgião Sim E antes de chegar O papel Estourou O nódulo Não precisou Quem operou Foi nosso senhor Jesus Cristo Que Deus poderoso Glorifique Deus É bem forte Vem aqui Dá um abraço Essa é a bisneta Também Traz ela aqui Ela também Vem aqui Amém 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 Eu já entendi tudo já Já entendi Então tem que entender Que eu estou acelerando A reunião Eu quero deixar eles Contar o testemunho Para não ficar triste Mas tem que ser rápido A menina foi curada também Ela é o que sua? É bisneta? É Ela estava um nódão Assim Aqui do lado Ela também tinha nódulo? Olha aqui Está a marca ainda Meu Deus Olha aqui Era grandão Aí ela chegou lá E falou Está doendo Está doendo Eu peguei o óleo Do fogo Passei Ela começou a andar E se deita de um lado Se deita de outro Porque as horas Começou a vomitar 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 Eu peguei ela Fia O que foi que aconteceu? Aí voltou Passando mal Vomitou duas vezes A outra avó chegou Levou ela Aí lá Ela vomitou de novo Meu Deus E ela ficou com medo Levou ela no médico Chegou lá Não fizeram nada mais Era o mal Saiu Foi o nódulo A juntou assim Sim E estourou Estourou? E estourou Jesus Estourou Só a marquinha Só a marca Graças a Deus Qual o nome dela? É Kemely Kemely Oi Kemely Você está bem agora? Está né? Está curada né? Aham Quem te curou? Jesus Rei Deus poderoso Glorifique Jesus Cristo Só ele cura A bisavó aqui Está feliz né? Estou feliz Estou feliz Estou feliz A senhora recebeu o milagre Graças a Deus A bisneta também Sim Glória a Deus A unção é poderosa né? Poderosa É Poderosa Glória a Deus Quero levar esse olhinho hein? Que eu estou sem Ah está sem Não pode ficar sem não Estou sem ele Não pode Daqui a pouquinho a gente entrega Tá bom Diga glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glorifique Jardim forte Vem participar do glamour O filho está prosperando Através desta unção Amém O filho está prosperando Amém Através da unção Através da unção O filho da unção Onde caiu o dinheiro aí? Aqui A Curgolândia Faz Eu estava com um valor Qual o seu nome? Adriana Adriana Sim senhor Eu estava com um valor Para receber E não tinha data Nem expectativa De quando iria cair Na minha conta Sim Eu estava ali atrás Começou e falei Ah não vou se passar Ao colocar o pé Na escada Quando eu subi os degrais Eu fui olhar o celular E veio a notificação Do banco Que o valor tinha caído Deus poderoso É forte ou não é igreja? Aí ó Pois só ela entrar No caminho santo A bênção chegou Ela tinha um dinheiro Para receber muito tempo Era um mal Que estava amarrando Mas quando ela pisou No caminho aqui Esse mal caiu por terra Sim senhor E aí veio a boa notícia Sim Quem tem um dinheiro Para receber também? Você tem? Meu Deus Tudo isso? Jesus amado Vai receber tudo hoje Em nome de Jesus Amém Amém? Quem crê Vem aqui dar um abraço Glorifique Que ele já Bem forte Essa unção Diz a Bíblia É para quebrar Todo julgo O julgo é o mal Amarração Está ali amarrando Talvez o dinheiro Uma causa Um processo Um mal que está agindo Ali nos caminhos O mal cai por terra Era um zumbi Zumbi na Cracolândia Caiu por terra Na vida do filho Da dona Ruth O filho da dona Ruth Está prosperando Através da unção Qual foi ela ali? Qual o seu nome querida? Meu nome é Giovana Giovana? Isso Oi Giovana Recebeu um milagre também? Sim O que aconteceu? Meu irmão sofreu um AVC E ele ficou paralítico Para a honra e glória do senhor Ele já está andando Está andando? Andando Eu passei o óleo de fogo Eu vim aqui Peguei o óleo de fogo Passou nele? Passei Eu até tirei a foto Do óleo de fogo Mas não estou encontrando Sim Aí passei Determinei a cura E ele já está andando Qual o nome dele? Juberval Joseval Juberval Juberval Ele teve um AVC Ele teve um AVC E não estava andando Não estava andando Aí você passou o óleo de fogo nele Isso Agora ele já está andando Até a Amas Ela doou a cadeira de roda Meu Deus E eu estou devolvendo aqui A cadeira de roda Para a Amas Sim E esse vídeo aqui É muito interessante Porque ele fala Leva essa cadeira Eu não quero mais É? É Ele falou? Isso Meu Deus Olha só Juberval Você vai usar ainda A cadeira de roda? Não Não vou usar É, ele não aceitou Eu vou levar ela E eu vou Com as rodas fora de banho É É desse jeito Se glorifique É bem forte Ele falou Leva ela Que eu não vou usar Ele está andando já Já está andando É, da próxima vez Traz ele Trago sim Quem operou esse milagre? Senhor Jesus Obrigado Jesus Obrigada Pode glorificar bem forte Ele está fazendo 89 anos E gostaria muito de presente Abraçar o senhor É? Fazendo 89 anos E pedir um abraço Do senhor de presente Ué, aproveita e pega Sim, senhor Não usa nem plaquinha Tem uma plaquinha ali Hoje eu estou fazendo Adversário Traz ele aí, bispo Eu estou atrasado Você quer parar o homem Mostrar Ei, meu Deus Aliás Você está prosperando, bispo Através da unção Tudo embaçado Agora está chegando Normal, bispo Eu não estou atrasado Porque o meu compromisso É com vocês Agora tem gente Que vai trabalhar ainda, né? Ou tem gente Que vai, né? Viajar Não sei Dá um abraço aqui, queridos Parabéns, né? Quantos anos? 89 Olha só Está emocionado ele aqui, igreja Está abençoado Muita saúde, tá? Receba a benção de Deus É Está aqui uma toalhinha Para o senhor E Para o Breira também Que o O irmão foi curado, né? Parabéns 30 anos na Cracolândia Deus abençoe Zumbi na Cracolândia Zumbi O filho está do amor Está prosperando, bispo Toda sexta-feira Ela está aqui recebendo a unção Amém Qual o seu nome, querida? É, Leonir Leonir? Sim Foi curada? Fui curada Agora, quando eu passei ali Ah, foi agora? Agora Eu mesmo com óculos Eu enxergava tudo embaçado Sim E daí fazendo o tratamento Para o glaucoma Não, o médico disse que não tinha Não tinha cura, né? Sim Daí eu disse Eu vou buscar a minha cura E eu sei que eu não vou mais precisar Usar o óculos, né? E eu tenho todos os exames que eu fiz Que eu estou fazendo Sim O tratamento E o médico disse que não tinha cura Para o glaucoma E daí ele disse Tu vai ter que usar o óculos Para o resto da tua vida Sim Aí, a última consulta que eu fui com ele Ele me disse que tinha cirurgia, né? Sim Eu disse, eu cirurgia eu não vou fazer Eu vou continuar usando o óculos Mas eu vou buscar a minha cura Mas não vou deixar fazer cirurgia Sim Porque daí eu pedi para ele Que tipo de cirurgia ele fazia Ele disse assim Não, nós vamos daí fazer a cirurgia E vamos botar a prótese Eu disse, daí se eu botar a prótese Eu vou ficar cega Eu não vou enxergar Então eu não vou fazer Sim E vim buscar a minha cura E recebi agora ali Com a unção do óleo do fogo Limpou as vistas? Limpou as vistas Você está enxergando bem agora? Estou enxergando super bem Rei Deus poderoso Glorifica bem forte, igreja Em nome de Jesus Esse é o poder da unção Jesus deu autoridade aos discípulos Para curar os enfermos Puxar os demônios E eles ungiam todos com óleo Assim como você foi ungido Quem recebeu a unção? Todos foram ungidos E ninguém sai daqui Sem receber a unção Quem chegar atrasado Depois eu vou ungir também Porque olha só O médico, a medicina Não pôde fazer nada por ela E precisava de cirurgia Ela recebeu a unção E aconteceu um milagre Está enxergando sem o óculos Estou enxergando sem o óculos É? Uhum Que maravilha Jesus fez a cirurgia Fez O médico dos médicos É Diga obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Glorifica, igreja bem forte Eu quero um abraço Vem aqui, dá um abraço 30 anos na Cragulândia A Cragulândia está prosperando Através da unção, bispo Toda sexta-feira ela está aqui Como é que é o negócio aí? 15 dias na rua Bebendo O senhor pôs a mão agora na foto Ele deu notícia E foi para casa Meu Deus Está forte a unção Está onde está a igreja? É, eu falei A unção Hoje vai ser mais poderosa ainda Cada sexta A unção Amém Vai sendo mais poderosa ainda Deixa eu falar com ela Qual o seu nome, querida? Silvia Silvia? Sim O que aconteceu, Silvia? Eu vim de Maceió E a mãe dele tinha falado para mim Que ele estava passando Por esses problemas de bebida Aí eu falei Ah, na sexta-feira Eu estou indo na igreja Vou levar a foto dele Aí ontem ele tinha saído Não tinha dado notícias Quando foi hoje eu estava aqui Aí ele me ligou Eu estou indo aí Você está onde? Eu falei Estou na igreja Só que ele estava muito debilitado Eu pedi para levar ele para casa E tomar um banho Porque ele estava muito ruim Apareceu hoje Aí apareceu Olha só Glória a Deus Já tinha alguns dias já, né? Só bebendo direto Quinze dias Quinze dias Quinze dias É o mal que queria levar a alma dele Destruir É verdade Mas o mal caiu por terra Amém Eu creio A unção Ela quebra o jugo Despedaça Ela destrói As armas do inimigo As obras malignas E o mal que estava nele Caiu por terra Amém Eu creio Já voltou para casa? Já voltou para casa Diga glória a Deus Glória a Deus Glorifica bem forte, igreja O nome de Jesus Maravilha Cracolândia 30 anos na Cracolândia Qual o seu nome, querida? Meu nome é Aparecida Aparecida? Quem esse rapaz aí da foto? É meu filho, bispo Ah Ele ficou uns 28 anos nas drogas Ele ficava mais na rua do que em casa 20 anos 28 anos 28 Quase 30 anos nas drogas Meu Deus E eu sempre buscando por ele, bispo Nunca desistido, meu filho Nunca, né? Nunca E ele Eu já trouxe ele várias vezes aqui Sim Passamos nos mantos Nas portas Sim Tudo quanto é coisa a gente fez aqui Sim Mas ele nunca, sabe? Nunca pegou firme Sim Ficou internado umas nove vezes Essa última vez agora, bispo Ele saiu da clínica Ele falou Mãe, chega É a última vez, mãe Agora, bispo Ele está pregando Ele está louvando o Senhor Ih, Deus poderoso Está Está ganhando almas Está a foto dele ali, ó Está ganhando almas Antes e depois Hoje ele prega a palavra, né? Prega, bispo Ele vai na... Onde fala Tem um perdido Ele vai lá resgatar Ô, mamãe Tem muitas mamães Que estão orando por filhos Com problema de vício O que a senhora dizia Diria para essas mamães Eu falo, bispo Para elas não desistirem Porque Deus tem Um propósito Na vida deles Que nem fez Na vida do meu filho Vai fazer na vida Do filho delas Ih, Deus poderoso É para glorificar Bem forte, igreja Vem aqui, dá um abraço Está ali, ó O homem de Deus Antes Problemas de vícios Hoje liberto Curado E hoje Ganhando almas O diabo queria levar A alma dele Só que agora Ele que tira almas Do inferno Pregando a palavra, né? E a mamãe sempre orando E buscando por ele E nunca desistiu Não pode desistir, né? Tem que perseverar Parabéns, querida Glória a Deus O último testemunho, igreja Qual o seu nome, querida? Ruth Glória a Deus Qual o seu nome? Ruth Ruth Ô Ruth, você está abençoada Estou com muita bênção Em nome de Jesus O meu filho Através de eu passar aqui no óleo Todas as sextas-feiras Ele no No meio de janeiro Ele não tem trabalho A metalúrgica é fechada A serrealeria É fechada Aí ele trabalha por fora Mas é muito pouco Sim E agora no meio de janeiro Eu tirei para o altar do Senhor E aí o Senhor Para ele Está prosperando Mais do que nunca É? É, bateu o ré Em nome de Jesus Olha que bênção Para a glória do Senhor Ele vendeu muito Está prosperando Começou Para a glória do meu Senhor Diga glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glorifique, igreja O nome de Jesus Fica de pé Toda igreja Eu acelerei aqui Ouvi todos os testemunhos Que já estavam aqui Porque Agora eu não vou ouvir mais testemunho Vamos orar Vamos clamar a Deus Ouvir a palavra E depois vocês vão embora Abençoados Amém? É, por isso que eu já Acelerei tudo Porque A unção hoje Demorou um pouquinho mais, né? Mas todos foram abençoados aqui E vão continuar sendo abençoados Quem veio buscar teu milagre? Feche os teus olhos Coloque as mãos sobre teu coração Vamos louvar Vamos adorar Aquele que é digno De adoração Estou aqui Na tua casa Preciso ouvir tua voz Aos teus pés Me lanço agora Eu sei que tu podes curar Eu trago a cicatriz De alguém que tanto errou Mas tentou acertar Eu tentei acertar Sei que hoje é o dia Então decidi Eu não vou mais chorar Muda a minha vida Muda a minha sorte Preciso de uma chance No teu favor Tu tens o remédio Pra minha alma Preciso de um milagre Hoje Hoje é o fim Hoje é o fim Hoje é o fim Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Preciso de um milagre Preciso de um milagre Abençoar Abençoar Meu Deus, 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 meu Eu vou te contar Muda a minha sorte Levante o seu jovem Muda a minha sorte Preciso de uma chance Do teu favor Tu tens o remédio Preciso de um remédio Preciso de um milagre Preciso de um milagre Preciso de um milagre Hoje, Senhor Muda a minha vida Muda a minha sorte Preciso de uma chance Do teu favor Tu tens o remédio Pra minha alma Preciso de um milagre Hoje, Senhor Um milagre Hoje, Senhor Aleluia Nós precisamos sempre de um milagre Precisamos sempre do teu auxílio Da tua ajuda Do teu socorro E é por isso que nós Aqui estamos Viemos pra te buscar Igreja Busque a Deus Agora Porque o homem Nenhum Pode te socorrer O homem Nenhum Pode te ajudar O homem Não tem nada Pra lidar Pra te oferecer Mas o Deus Vivo Tem O Deus Todo-Poderoso O Deus Que nos criou Que nos formou Ele pode Todas as coisas Então Busque a Deus Abra O teu coração Abra os teus lábios E busque a Deus Diga Senhor Eu preciso de ti Diga Eu preciso da tua misericórdia Da tua compaixão Do teu perdão Diga Eu preciso da tua presença Sem o Senhor Eu não sou nada Sem o Senhor Eu não posso viver Diga Eu preciso de ti A minha alma Ela anseia por ti A minha alma Tem sede de ti Senhor Confiamos Pai Sabemos que o Senhor Tem o controle Absoluto De tudo O Senhor Meu Pai Tem cuidado De tudo E aqui Jesus Estão os teus filhos Aqueles que chamam Clamam Pelo teu nome Aqueles que esperam Senhor Pelo teu agir Pelo teu mover E não somos órfãos Meu Pai Não somos esquecidos Deixados Por mais Senhor Que o mundo Queira a todo momento Dizer Que o Senhor Não tem olhado Para nós Ou até mesmo Pai Que para nossa causa Não tem saída Para o nosso sofrimento Não existe alívio Cura Ou solução O Senhor Nos garante Pai Que tem sim E que o Senhor Vai fazer Então toca Então toca meu Pai Neste momento Na vida Dos sofridos Daqueles Meu Deus Que tem gemido Padecido Que tem Meu Pai Necessidades Meu Deus E que só podem Ser supridas Pelo Senhor Pelo Senhor Deus toca agora Se o Senhor Aperta aqueles Aqueles que se encontram Cativos Meu Deus Algemados Pelo inferno Traz a libertação Porque esta pessoa Tem buscado Esta mãe Este pai Esta esposa Este marido Este que está aqui Deus Tem clamado E a bênção Do Senhor Vai chegar Na família Vai chegar No lar Desta pessoa Assim como A tua prosperidade As portas abertas Traz Meu Deus A resposta E que o teu povo Meu Deus Receba Receba milagres Extraordinários Receba sim Meu Deus A tua honra O teu milagre E possa ver Meu Deus Aquilo que eles buscam Aquilo que eles oram Que clamam Acontecendo Senhor Em suas vidas Então age Pai Com o teu poder E mostra Aqui Deus Escutas Quando Tu clamo E acalma O meu Pensar Me levas Pelo fogo Curando Todo Meu ser Confio Confio Em ti Confio Confio Em ti Creio que Tu és a cura Creio que Não há outro igual a ti Jesus Eu preciso Eu preciso De ti Me escutas Quando Clamo E acalma E acalma Eu confio 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 Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Não, Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Para mim, para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Não há, Jesus, eu preciso de Ti Aleluia Aleluia A Tua bênção Aquilo que você veio buscar nessa tarde Meu Deus está entregando Ele está aqui A presença do Deus vivo Deus poderoso A unção de Deus está neste lugar Ele toca na sua vida Meu Deus vai passando Meu Deus vai passando no meio do Teu povo Sim, vai passando, meu Deus, com o Teu fogo Porque o Senhor é o próprio fogo O nosso Deus, Ele é fogo consumidor Passa, meu Deus, com o Teu fogo agora E vai curando Vai queimando, meu Deus Vai queimando, meu Deus, e vai consumindo todo o mal Todas as dores, enfermidades Essa pessoa que veio hoje carregando consigo uma dor Uma doença que a medicina não pôde curar Que os remédios não puderam curar Meu Deus, passa agora com o Teu poder e vai curando Vai queimando agora esse nódulo Vai queimando agora esse cisto, esse mioma Esse tumor O câncer Seja consumido agora E sai do corpo dela em nome do Senhor Jesus Sai deste corpo toda doença Toda obra maligna Toda obra das trevas Todo espírito mal que tem agido Causando, causando os vícios Drogas, alcoolismo O mal que tem agido na casa Causando as contendas As brigas A separação Sai do casamento dela agora Em nome do Senhor Jesus O mal que entrou na vida dessa pessoa Através de uma obra de feitiçaria Uma obra maligna que foi feita de olho grande De inveja Em nome do Senhor Jesus Meu Deus, queima agora esse mal Essa maldição hereditária Que tem passado de pai pra filho Essa maldição seja quebrada agora Seja consumido esse mal Em nome do Senhor Jesus Sai dos caminhos Sai do trabalho Da casa Da empresa Da empresa Da loja O mal que tem amarrado O mal que tem trancado tudo Nesta vida Sai daí agora Meu Deus, vai queimando Penetra agora o teu fogo Eis do alto da cabeça A planta dos pés E esse mal não resista O teu poder A tua unção Seja queimado agora Em nome do Senhor Jesus Vai curando Meu Deus Passa com teu fogo agora De vida em vida De pessoa em pessoa E esse mal Seja queimado Seja consumido agora Em nome do Senhor Jesus Igreja, diga Meu Deus Toca na minha vida Penetra agora O teu fogo E queima todo o mal Queima a doença Queima a miséria A inveja O olho grande Toda amarração Toda obra maligna Toda obra das trevas Diga da minha vida Dos meus caminhos Da minha casa Todo o mal Em nome de Jesus Do Senhor Jesus Tire as mãos Diga Sai 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 E não volte Nunca mais Diga as mãos Bem alto Aos céus Respira Bem fundo E receba De Deus O teu milagre Receba Agora A cura Seja curado Seja livre Seja livre Das dores Da doença Meu Deus Toca agora E cura Toca e restaura A saúde As dores Desapareçam Nódulos Tumores Toca Meu Deus No familiar No ente querido E ele seja Curado agora Seja liberto Restaurado Seja livre De todo o mal Diga Eu recebo E eu tomo posse Do meu milagre Diga glória a Deus Glorifica Bem forte Bem forte Para Jesus Glória A Deus Diga glória A Deus Quem se sente bem Levante a mão Maravilha Se havia um mal Já foi embora Da sua vida Da sua casa Da sua família Você está abençoado Em nome de Jesus Amém Pode sentar A igreja Glória a Deus Tenho certeza Que Deus está operando Mas como eu disse Não vou Ouvir mais Testemunho Ouvimos bastante O apóstolo ensina A reunião Não pode ser Só testemunho É ou não é? E foi Quase duas horas Foram quase duas horas Só de testemunhos Milagres Então Quem quiser dar testemunho Deixa para a semana que vem Amém? Aí você acumula Vamos ouvir a palavra agora? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Salmo 63 Daqui a pouquinho Vou fazer A oração da prosperidade Quem quer prosperar? Você quer prosperar? Eu vou orar hoje Na oração da prosperidade Que todo o dinheiro que você tem para receber Você vai receber É A jovem Ela pisou no caminho aqui Recebeu no celular ali A notícia boa Quem que é a notícia boa? É Recebeu lá o dinheiro Aí é coisa boa Eu não é? Agora quando vem aquela mensagem Da cobrança Aí dá até uma dor no coração Cartão de crédito Meu Deus É Os compromissos Mas daqui a pouquinho Essa oração Pela Benção financeira E da proteção divina E todos vão receber o óleo Do forro consumidor Mas olha o que diz O Salmo 63 Eu tenho uma particularidade Cada um tem E cada pregador tem Eu sempre leio a Bíblia A palavra de Deus Mas eu gosto Que quando eu vou pregar A palavra Eu sempre Um pouquinho antes Aqui eu Abro a Bíblia Aí Deus fala comigo Prega isso aqui Então isso aqui Eu não li antes Geralmente eu não leio antes Assim o que eu vou pregar Às vezes até a gente prepara Uma pregação Mas chega na hora Deus muda tudo Porque quem fala é quem? É Deus Quem fala é Deus Então Olha que mensagem abençoada Buscando a Deus É o título Buscando a Deus Quem está aqui hoje Buscando a Deus? Está aqui hoje Buscando a Deus? E tem Uma multidão assistindo Também buscando a Deus Só que Aqui o salmista Ele fala E ele relata A experiência Que ele teve E que ele está passando Através da palavra E até mesmo ensinando A maneira de buscar a Deus Porque Você pode buscar a Deus Por vários motivos Sim ou não? É Por vários motivos Naturalmente Ou inicialmente Ninguém busca a Deus Por amor É raro Não vou dizer que não tem ninguém Pode ser que tenha Mas a grande maioria Busca a Deus Pela dor Pelo sofrimento Ela busca a Deus Para receber um milagre A cura A libertação A restauração No casamento Na família Uma porta aberta De trabalho Inicialmente A pessoa Ela busca Não por interesse Não vou colocar Essa palavra Mas por uma necessidade Física Ou material Só que o salmista Ele ensina A maneira Correta De buscar A Deus E ter uma vida Muito abençoada Olha o que diz Salmo de Davi Ó Deus Ó Deus Tu és O meu Deus Forte Eu te busco Ansiosamente Olha só Essa palavra De ansiosamente Vem de ansioso Ou ansiedade Nesse caso É uma ansiedade Boa A pessoa Fica ansiosa Para vir na igreja Não é coisa boa? É ou não é? Ela fica ansiosa De vir na igreja Ela fica ansiosa E esperando Chegar o dia Da ceia Para participar Da ceia Comunhão com Cristo Ou seja É uma ansiedade Boa E ele disse isso Eu te busco Ansiosamente A minha alma Tem sede De ti O meu corpo Te almeja Como terra árida Exausta E sem água Olha só A minha alma Tem sede De ti A alma Você que deseja Ser muito abençoado Quem quer ser muito abençoado? Então Você tem que buscar Deus Com a sua Alma Ah bispo Tem pessoas Que buscam a Deus Sem buscar com a alma? Tem Tem Ela busca A Deus Somente Para resolver Os seus problemas E não busca Deus Com a alma Ou seja A alma Dela Tem que desejar A presença De Deus Vou dar um exemplo Para você entender Os dez leprosos Que buscaram a Jesus Eles foram até Jesus Eles buscaram a Deus Os dez leprosos Buscaram a Deus E Todos eles foram curados Foram ou não foram? Jesus curou os dez E quantos que voltaram Para dar glória a Deus? Só um Ou seja Só um Buscou a Jesus Com a sua Alma Só um Buscou com a alma Só um Queria realmente Jesus Dos dez Nove Só queriam a cura E Dos dez Um Queria Não só a cura Mas também Queria Jesus Queria Deus Na vida dele A alma Dele Desejou Jesus Quem está compreendendo? Estão entendendo? É Tem essa diferença Eu Se eu buscasse Jesus Só para ser curado Como eu fui E todos aqui Devem saber Meu testemunho já Na época Eu Precisava de Deus Da presença de Deus Que eu não tinha Deus vivo na minha vida Conhecia a religião Mas não conhecia a Deus E precisava ser curado Também Do câncer E Se eu tivesse Apenas Sido curado Do câncer Talvez Eu poderia Não estar aqui hoje Na presença de Deus Servindo a Deus Eu poderia ter me desviado Do caminho Ou até mesmo Nem ido para a igreja Eu fui curado No hospital Quando Jesus Me curou Me curou No hospital Não com remédios Mas pela fé Só que Eu não busquei A ele Naquele momento Só pela cura Eu busquei Com a alma Com o coração E entreguei Minha vida A Jesus E passei A viver Pela fé Recebi A cura E recebi A presença De Deus O Espírito Santo E a partir Daquele dia Eu passei A servir A Deus E sirvo Até hoje Então Eu recebi Eu recebi Não somente A cura A saúde Como ele Me dá Até hoje Mas recebi Tudo A presença Dele É tudo E não me Falta nada Minha vida Abençoada Meu casamento Minha família Em todas as áreas Por quê Porque Se você busca Deus com a alma Como ele diz Buscar em primeiro lugar O reino dos céus E a sua Justiça E as demais Coisas serão O que? Acrescentadas Isso é buscar Deus com a alma Porque O que que a tua alma Precisa? O que que a minha alma Precisa? A minha alma Precisa Da salvação Da vida eterna O que que adianta Eu ser curado E ir para o inferno? Vai adiantar? Não vai adiantar O que que adianta Eu ser liberto E ir para o inferno? O que que adianta Eu receber Muitas bênçãos Milagres E minha alma Perecer no inferno? Não vai adiantar nada Porque o principal É a alma Daqui a pouco Daqui a pouco Você vai morrer Ou Jesus vai voltar Um dos dois Vai acontecer Daqui a pouco Vai chegar meu dia A minha hora Que só Deus sabe É ou não é? A sua hora Só Deus sabe Vai chegar meu dia E minha hora E minha alma Como é que vai estar Minha alma Será que minha alma Está buscando a Deus? Está almejando a Deus? Ou eu estou servindo E buscando a Deus Por outros interesses? Somente Então a minha alma Ela tem que estar bem Quem está compreendendo? Gente Tua alma Tem que estar buscando a Deus Não é só você A sua alma Tem que buscar a Deus A sua alma Tem que almejar A presença de Deus Porque ninguém sabe O dia e a hora Ele está ungindo aqui Aí o biso Salomão Passou Aí ele falou Morreram dois obreiros Eu falei Glória a Deus Eu queria ter morrido É Porque se você morre com Cristo Você não está salvo? Então não está Eu falei Glória a Deus Ela morreu dois obreiros Eu falei Glória a Deus Eu não sei por que Ele veio dar essa notícia Acho que ele veio Com alegria também Olha Com alegria? É porque A Bíblia não fala Que tem que ter alegria Quando morre um crente? Tem ou não tem? É Tem que ficar alegre Vai ficar trecho Ninguém vive para sempre Aqui vai viver para sempre Ninguém vive para sempre Aí chega a hora Aí chega a hora Glória a Deus Eles estão na glória Servindo a Deus Eu queria ter morrido Queria estar na glória Quem que está na glória com Jesus? Viver aqui que é terrível Não é? Viver aqui que não é fácil Viver aqui que não é fácil Quem morreu com Cristo Está abençoado Tem que dar glória a Deus Tem que dar glória a Deus Tem que viver nessa terra aqui O apóstolo Paulo Foi ele que disse? Morrer para mim é lucro? Foi ele? Olha só que maravilha O apóstolo Paulo Ele servia a Deus E andava com Deus Por quanto para mim Por quanto para mim O viver é Cristo Ou seja É carregar a cruz É luta E o morrer É lucro Olha que maravilha É Morrer É lucro Morrer Eu estou é no lucro Eu estou é no lucro Morrer Está na glória Eu falei isso aí na época Isso foi em 1997 Tem um tempinho já Na época eu falei essa palavra aí Para a enfermeira Uma das enfermeiras que cuidava de mim Lá no setor Ela estava preocupada Ela falou Quando você sair daqui Você não fica lembrando das coisas Que você viu aqui Porque eu vi muita gente morrendo Mas várias mesmo Eu vi É um setor Terrível Então Ela disse Eu já ensinei isso aí para vocês Se eu sair da palavra Não mostra Estou explicando aqui Estou explicando Obrigado, Luiz Matheus Obrigado, pastora também Interrompermos o meu raciocínio aqui Então Está vendo? Eu já esqueci o que ia falar Me volta a memória Senhor É o almoço Que eu não almocei ainda Quem já almoçou? Ninguém? Vamos Vamos Salir na Na cantina da igreja Ali Da tia Soninha É Aí a enfermeira falou Não fica lembrando das coisas Que você viu aqui Que ela estava preocupada Porque é terrível Aí eu falei para ela Eu não estou preocupado não Se eu morrer Para mim é lucro Eu citei a Bíblia Morrer para mim é lucro Aí ela Vira essa boca para lá A menina Falando de morte É Mas o O ímpio incrédulo Entende isso É espiritual Quem está compreendendo? Gente É espiritual É que nem Morrer dois obreiros Glória a Deus Tem que ficar feliz É o contrário É o contrário Está na glória Servindo a Deus Então é isso Mas Esse conforto E essa certeza Da salvação É só para quem busca a Deus Com a sua Alma Você buscar a Deus Com a alma Então Você tem A certeza da salvação E você vai ter Tudo de Deus Na sua vida Em todas as áreas É Todas as áreas Então o salmista Ele está ensinando Busca a Deus Com a alma E o primeiro Mandamento Não é esse? É ou não é? Amarás o Senhor Teu Deus De todo O teu É só metade Do coração É todo Todo Seu coração Tem que ser Todo de Deus Não pode estar Dividido com o mundo Não É todo de Jesus Está ali Amará o Senhor Teu Deus De todo O teu coração E de toda A tua O que? A alma Olha a alma aí Você tem que amar A Deus De toda a tua Alma E de todo O teu Entendimento É isso Isso É buscar A Deus Diga glória A Deus Glorifica Bem forte O nome Do Senhor Fica de pé Toda igreja Maravilha É uma palavra Objetiva Mais Mais Abençoada Quem entendeu Vocês entenderam? É assim Continue buscando A Deus Com a sua Alma Ah bispo Eu estava buscando Mas não estava buscando Com a alma Então a parte de hoje É buscar com a alma É Quem ainda é batizado Vai se batizar Nas águas É É isso aí Buscar com a alma É isso É você estar decidido O que você quer O que você quer? Quero Jesus Quero a salvação A vida eterna Então É batizar nas águas Eu quando saio do hospital Saio decidido Eu vou batizar nas águas Vou entregar minha vida Para Jesus Aliás Só Deus Só Deus E o diabo Só Deus O diabo Por exemplo Deus Tem um plano Na minha vida Tem ou não tem? Deus tem um plano Na sua vida? Tem E Só Deus E o diabo Sabe Do plano O diabo Também sabe Deus me escolheu Para pregar a palavra Para servir a ele E eu conheci isso aí Depois Eu não sabia Jamais ia imaginar Que eu ia Pregar A palavra de Deus E servir a ele no altar Mas Deus já tinha esse plano E o diabo Sabendo disso Quando eu decidi Me batizar nas águas Eu estava Indo na igreja Aí fui internado Três meses e meio Lá Aí eu estava decidido Quando eu sair Vou me batizar Aí saí Aí fiquei com febre Uma semana Deus permitiu Fiquei com febre Uma semana Não passava De jeito nenhum Aí voltei para o hospital Mais uma semana Internado E continuei na fé Buscando a Deus Servindo a Deus Aí saí Aí me batizei Nas águas Aí saí Nunca mais Ou seja Não foi fácil Mas Quando você busca Deus com a alma Então Você enfrenta tudo E você vence tudo Deus te dá vitória Sempre É assim Você sempre Vai vencer O Davi Venceu Venceu tudo Ninguém Derrotou Davi Ninguém Inimigo Não faltou não Vários Mas ninguém Porque ele buscava Deus com a sua Alma É assim Tem que buscar Glória a Deus Quem está feliz Com Jesus Vamos honrar Deus agora Com alegria Eu já vou encerrar Mas ninguém Sai do seu lugar Porque daqui a pouquinho Eu vou entregar o óleo E aí vai ser rápido Em menos de Cinco minutos A gente já encerra Embora abençoado Mas agora eu quero orar Pelos dizimistas Quem é dizimista Fiel da obra Dizimista E ofertante da obra Você ama a obra de Deus? Então você que pode Hoje dar a sua oferta Segure na sua mão A sua oferta Para a obra O seu dízimo Algum voto Que você está cumprindo Vamos honrar a Deus agora Eu quero orar E E na oração Vou pedir isso aí Todo o dinheiro Que você tem Para receber Você vai receber Em nome de Jesus A causa E até aquilo Que você nem imagina Receber Você vai receber Deus ele vai te abençoar Então segure na sua mão Dízimo A oferta Seus votos Quem está em casa Deseja ofertar A obra também Você pode fazer agora Na conta da igreja Ou seu pix Agora Seu dízimo A sua oferta E vamos orar Levante as suas mãos Os dizimistas Ofertantes Os fiéis da obra Pai abençoa Eu oro Pelos dizimistas Eu oro Pelos ofertantes Da tua obra Aqueles que Tenham honrado O Senhor Com seus dízimos E com as suas ofertas Abra a janela do céu E derrama Benção sem medida Sobre a vida De cada um deles Prospera o trabalho O comércio A loja A empresa As vendas Que haja fartura E abundância Na vida do teu povo E tudo aquilo Que ela tem Para receber Um dinheiro A receber Uma causa Sim, meu Deus Abençoa Abençoa E faz passar Muito dinheiro Nessas mãos Diga Eu recebo Eu tomo posse Da prosperidade Glória a Deus Amém? O alfoge Vai passar aí Do seu lado Coloca dentro Do alfoge Tem aqueles Que estão Colete amarelo Estão com a maquininha Você que deseja Usar o seu cartão Fazer direto Na conta Da igreja Você pode utilizar A maquininha Utilizar o seu cartão De crédito De débito E fazer direto Na conta Da igreja E isso Vai passando aí Alfoge Já prepara o óleo Por gentileza Já posiciona Já Cada fileira Fica posicionado Ali Os obreiros Bios Pastores Com o óleo Do fogo Consumidor E nós vamos orar Pela proteção Divina E entregar o óleo Por isso Não saia do seu lugar Permaneça aí A gente vai levar O óleo Até você Vai ser mais rápido Enquanto isso Solta o som Banda mundial Louvamos Aferro Palmas Quem tá feliz Diga a glória a Deus Existe pessoas Que não sabem Olhar para a frente Não sei o que é Que eu faço Com toda essa gente Que passa a vida inteira Olhando pra trás E o que é que faz Meu Deus E o que é que faz Parece que fica gravado Inconsciente O que se plantou no passado Colheu no presente Só que Jesus Lançou meu pecado E não mais E o que é que há Meu Deus E o que é que há Eu me sinto perdoado Eu me sinto perdoado Já venci todo o pecado Hoje somos diferentes Hoje somos diferentes Agora vou andar Só para a frente Mas Olha a frente Olha a frente Olha a frente Olha a frente Cuidado com a frente Que eu quero passar Pois meu alvo Está lá na frente E é lá na frente Que eu vou chegar Olha a frente Olha a frente Cuidado com a frente Que eu quero passar Pois meu alvo Está lá na frente E é lá na frente Que é o seu lugar Existe pessoas Que não sabem olhar Para a frente E não sei o que é Que eu faço Com toda essa gente E que passa a vida inteira Olhando pra trás E o que é que faz Meu Deus E o que é que faz Parece que fica gravado O inconsciente O que se plantou no passado Colheu no presente Só que Deus Cristo Lançou meu pecado no mar E o que é que há Meu Deus E o que é que há Eu me sinto perdoado Diga Eu me sinto perdoado Já venci todo o pecado Igreja Já venci todo o pecado Hoje eu sou diferente Hoje eu sou diferente Agora vou rodar Só para a frente Olha a frente Cuidado com a frente Que eu quero passar Pois meu alvo Está lá na frente E é lá na frente Que eu vou chegar Olha a frente Cuidado com a frente Que eu quero passar Pois meu alvo Está lá na frente E é lá na frente Que eu vou chegar Olha a frente Cuidado com a frente que eu quero passar Pois meu alô está lá na frente E é lá na frente que eu vou chegar Olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado com a frente que eu quero passar Pois meu alô está lá na frente E é lá na frente que é o seu lugar Diga glória a Deus Glória a Deus Eu queria saber o que a equipe da TV Tem contra as nossas dançarinas da igreja Na minha reunião tem que mostrar É, porque é o povo feliz, né? A vovó ali, nota 10 pra ela Aliás, nota 1000 A nossa vovó ali Ela fez um passo ali que Eu só vi o Michael Jackson fazendo Ela fez de lado assim, olha Tá de parabéns a nossa avó ali Isso é saúde Quem tem saúde, dança, feliz, né? Tá abençoada Glória a Deus Cadê o óleo? Tá aí já? Coitado, a obreira foi com óleo e voltou com a bandeja vazia Eles bateram na obreira? Não, né? Ela voltou com a bandeja vazia aqui É, não pode Tem que esperar, né? Vamos orar, igreja A oração da proteção divina Levante tudo que é seu Bolsa, carteira, fotografia Levanta o óleo também Os obreiros, os bispos A gente consagrar mais uma vez A pastora Ela não pôde ungir hoje Ela tava com outro compromisso Sério na obra Né? Porque ela Ajuda a cuidar das coisas da igreja também Ela não pôde tá Amém, igreja? Porque ela não tava dormindo Ela tava trabalhando Na obra, né? E Quem não recebeu a unção Chegou depois Você pode subir depois aqui no caminho Passar no caminho e receber a unção Levante tudo que é seu Levante o óleo Né? Também Pai, abençoa Leva o teu povo em paz Em segurança Guarda Livra de todo o mal Acampa os teus anjos Ao redor de cada um deles Abençoa E consagra esse óleo Põe teu poder A tua unção Essa garrafinha Que ela vai levar Pra ungir Os seus familiares E tudo que ela ungir Será abençoado Haverá milagres Haverá milagres Curas Libertações Põe, meu Deus A tua unção Fogo consumidor Neste óleo Nós te louvamos E te agradecemos Pelo teu poder Pela tua presença Pela tua unção Que está neste lugar Abençoando Todas as pessoas Te louvamos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Quem crê Diga amém Glória a Deus Glorifica Bem forte O nosso Deus Os obreiros Pode passar Os pastores Leva lá o óleo Entrega Para todo o povo O óleo Do fogo Consumidor E quem não recebeu A unção Pode subir aqui Chegou depois Vem passar pelo caminho Vem receber a unção E você que nos acompanha Não pode estar agora Ao meio dia Daqui a pouquinho Sete e meia da noite O Bispo René Vai estar aqui também Realizando a unção E entregando gratuitamente O óleo do fogo Consumidor E amanhã Continua O final de semana De bênçãos e milagres Amanhã ao meio dia Passagem pelas 23 portas Da justiça de Deus Dos pastos verdejantes Vem como também Às 18 horas E domingo Nove da manhã Culto dos adoradores Às nove horas da manhã Aqui no Brás À tarde às 14 horas Ali em Santo Amaro Cidade mundial Dos sonhos de Deus Na zona sul Dia 18 O nosso apóstolo estará Ali no Maracanãzinha Realizando o dia Da invocação Será no domingo Nove horas da manhã E com certeza Uma multidão Vai estar presente E com certeza Quem ali pisar Os pés serão Abençoados Vamos finalizando aqui Banda Solta o som Imagem do povo de Deus Recebendo óleo Deus abençoe a todos Vão na paz Vão com Deus Se tentam destruir Sombando da minha fé E até Trama contra mim Querem trilhar meus patos Querem fiscar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar Quem vai apagar Quem vai apagar A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se desistir que estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir Me tombando Na minha fé E até Trama contra mim Em verdade Querem trilhar meus postos Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar Você está em mim A marca da promessa Ele me fez E quem vai me impedir Se desistir que estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Na vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Toda vez Minha sorte Ele mudará Ele mudará Eu tenho a marca Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar O seu está em mim A marca da promessa Ele me fez E quem vai me pedir E quem vai me pedir Por isso que eu estou Por isso que me prometeu É fiel pra comigo O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará E a vez que a sorte Ele mudará Diante dos seus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará E a vez que a sorte Ele mudará Diante dos meus olhos A marca da promessa E a vez que a sorte O meu Deus é maior Que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a migueira não floreça Ele não acha que os meus lábidos Eu não temerei não Falei fora além das nuvens Eu fiz pra deixar de mirar E até escurecer A minha vida está em Deus Gostei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça E não haja um brilho nas estrelas Eu não temerei não Pois é que para além das nuvens O céu não deixou de brilhar Só porque até escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou